Bem, nós vamos então começar a sessão. Muito boa tarde a todos. Embora seja ridículo apresentar alguém que toda a gente conhece, já que estamos numa universidade, gostaria apenas de dizer que o Ricardo Araújo Pereira se licenciou em Comunicação Social pela Universidade Católica e que tem várias obras publicadas, dentre as quais a penúltima, que me permite destacar, intitulada A Doença ou Sofrimento e a Morte Entram Num Bar, uma espécie de manual de escrita humorística. Julgo que não causará escândalo adiantar também informação de que o Ricardo Araújo Pereira é o sócio número 12.049 do Sport Lisboa e Benfica. Porque, apesar de estar no Porto, é uma personalidade tão querida da comunidade nacional que estou certa que muitos lhe perdoarão esse deslize. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, que muito nos honra e constitui um sonho tornado realidade para todos nós. Como me perguntavam o aluno há dias, que está aqui na sala, mas eu não vou dizer quem é, porque sou professora de ética, mas o professor é mesmo o Ricardo Araújo Pereira? É mesmo ele que vem? Mesmo? O tema que aqui nos reúne, em mais uma iniciativa do Clube de Leitura da UFP, é obviamente o do humor, no cenário contemporâneo, de higienização do discurso. Recordo aqui, por exemplo, a polémica em torno do género de determinadas palavras. Deverá dizer-se porta-voz quando se fala de um homem? Ou quando se trata de uma mulher porta-voza? Deverá dizer-se todos, todas ou todos? O que irritou solenemente a Ana Cristina Santos, num artigo intitulado Isto não é um cachimbo, haverá ou não limites ao humor? Deveremos seguir manuais para o politicamente correto, tratado aliás no livro de Mike Hume, de que o professor Rui Estrada falará também, intitulado precisamente Direito a ofender, a liberdade de expressão e o politicamente incorreto. Haverá limites então para o humor? Será uma estratégia para fugir ao sofrimento? Como diz o Ricardo Araújo Pereira no seu penúltimo livro? Dificultarão certas formas de liberdade de expressão a vida a algumas pessoas? Como o Ricardo Araújo Pereira afirma numa entrevista recente ao DN? Será a ideia de causar desconforto, de que também se fala, sempre boa? Não sendo, portanto, preciso mudar o vocabulário para se ensinar certas lições? Como diz? É deste tema, da validade ou não, de definir limites politicamente corretos ao humor, que Ricardo Araújo Pereira e o professor Rui Estrada, professor catedrático de nossa universidade, especializado em literatura, grande entusiasta da discussão do tema e coorganizador do debate, vão falar esta tarde. Todos agradecemos muito a presença de ambos. Boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. Eu quero agradecer imenso ao professor Rui Estrada e à professora Teresa Toldi o convite. Eu gosto de falar sobre estas questões e às vezes ponho-me a pensar porquê que estas questões me interessam tanto e creio que é porque se determinada perspectiva sobre a liberdade de expressão prevalecer, as minhas filhas deixam de comer. E isso é importante para mim. Se calhar, nós não combinámos nada, professor, mas se calhar eu vou começar por dizer que esta questão do politicamente correto se presta a tantas confusões que se calhar é melhor a gente esclarecer sem margem para dúvidas de que é que está a falar. Eu acho que um dos problemas da discussão é esse. A gente não começa por definir de que é que fala. E, portanto, há pessoas que dizem que eu sou a favor e sou contra, mas às vezes estão a falar de coisas diferentes. E, portanto, eu vou dizer o que é que eu acho que é e por que razão é que eu sou crítico. Acho que é melhor. Por exemplo, recentemente, falou-se no seguinte, o Miguel Cheves Cardoso avançou com uma definição de politicamente correto. ele disse que o politicamente correto é a antiga boa educação. Se o politicamente correto é a antiga boa educação, eu sou a favor. Eu não creio que alguém possa levantar o braço e dizer tu és mal educado. Eu esforço-me para não ser, sinceramente. E, portanto, se o politicamente correto é a boa educação, eu não tenho nada contra. A questão é, eu acho que não é. Eu acho que é possível a gente, lá está, a gente identificar alguns pontos de contacto entre boa educação e politicamente correto, de facto. Até é possível encontrar pontos de contacto entre aquilo que para umas pessoas é uma restrição à liberdade de expressão e para outras é boa educação. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando a fatua sobre o Salman Rushdie foi lançada, quando ele foi condenado à morte por ter escrito um livro, um inglês, um historiador inglês chamado Hugh Trevor Roper, disse eu não derramaria uma lágrima se um grupo de britânicos, de muçulmanos britânicos, apanhar o Sr. Salman Rushdie num beco escuro e lhe ensinar boas maneiras. Portanto, é possível entender aquilo que para umas pessoas é uma restrição clara à liberdade de expressão, para outras é boas maneiras. Segundo aspecto. Há, de facto, pontos em comum entre a educação, entre a boa educação e politicamente correta, acho eu. Porque a boa educação também é, em certa medida, um conjunto de imposições, um conjunto de regras que visam controlar. É isso que a boa educação é, não é? A boa educação é um modo de membros de determinada classe se reconhecerem entre si e impedirem a entrada no grupo de pessoas que não partilham aqueles códigos. O Pygmalion, aquela peça do Bernard Shaw, é precisamente sobre isso. O professor Higgins aposta com o amigo que é capaz de transformar uma vendedora de flores numa duquesa, ensinando-lhe apenas regras de boa educação. Não só o sotaque, mas a maneira como se deve comportar e as coisas que deve dizer. E, portanto, é óbvio, e nesse sentido eu concordo, porque são ambas estratégias de controle. Eu não sei se era nesse sentido que o Miguel Esteves Cardoso dizia que o politicamente correto era boa educação. Agora, parece-me que há diferenças claras e as diferenças foram imediatas. Se a gente analisar as declarações completas do Miguel Esteves Cardoso, a gente percebe imediatamente as diferenças. O Esteves Cardoso dizia as pessoas, os partidários, digamos, do politicamente correto, têm a gentileza de nos corrigir. Ora, uma das regras da boa educação é não corrigir a má educação dos outros. Se eu estou num jantar e há um senhor a comer de boca aberta e eu disseram, ei, não se come de boca aberta, eu sou tão ou mais mal educado do que ele. Ele é mal educado porque come com boca aberta e eu sou mal educado porque corrige uma pessoa que está a ser mal educada. Tirando os nossos filhos, a gente não corrige a boa educação dos outros. Essa é uma diferença importante. Segundo, vamos imaginar o seguinte, a minha filha, uma das minhas filhas, chega à casa e diz, olha, eu tenho um... o meu namorado é do CDS e é do Sporting. E por isso eu agradecia que a gente ao jantar não falasse nem de bola nem de política. Eu sou capaz de concordar por boa educação. Crio uma paz artificial à mesa porque eu me retraio de falar sobre esses assuntos por boa educação. O que me parece é que no espaço, na esfera privada, essa paz artificial se tolera. Mas transportar isso para a esfera pública, dizer, há determinados temas em que não devem ser referidos, há determinados factos que não devem ser trazidos para a discussão, há determinadas palavras que não devem ser proferidas, parece-me perigoso. Aquilo que é a paz artificial no espaço privado é uma coisa. A paz artificial no espaço público parece-me bastante diferente e bastante perigosa. Há um terceiro ponto que distingue o politicamente correto das boas maneiras ou da boa educação, que é a perenidade das regras. As regras da boa educação costumam manter-se durante mais tempo. A minha avó sabia que não se come de boca aberta, a minha mãe sabia que não se come de boca aberta, eu sei que não se come de boca aberta. Mas só para dar um exemplo, a maneira correta de designar negros nos Estados Unidos sofreu a seguinte evolução. Colored, Negro, Black, African American e neste momento Person of Color. O que é curioso é que a expressão Person of Color, que hoje é aceite, e a expressão Negro, que era a expressão que o Martin Luther King usava nos seus discursos, era uma expressão perfeitamente respeitável, hoje é ofensiva. A transformação de uma coisa em perfeitamente respeitável, em profundamente ofensiva, no espaço de anos, também me parece que distingue o politicamente correto da ideia de boa educação. E há uma terceira, há um outro aspecto. Eu acho que nem sequer as pessoas que dizem que o politicamente correto é mera boa educação acreditam no que estão a dizer. Porque se o politicamente correto fosse mera boa educação, então as pessoas que são críticas do politicamente correto eram meramente mal educadas. E não é isso que nós somos. Somos racistas, fascistas, sexistas, e xenófobos. E, portanto, o que se passa, de facto, e só para entrar, vou já passar-lhe a palavra, professor, só para não aborrecer as pessoas, sim. Eu acho até, aliás, parece-me, quer dizer, ou vivemos em mundos diferentes ou não é essa a utilização corrente da expressão politicamente correta. Isto é uma capa da revista Newsweek em 1993. Eu sei que não conseguem ver, mas acreditem em mim. A capa diz Watch what you say, ou seja, cuidado com o que dizes. Thought police, polícia do pensamento. There's a politically correct way to talk about race, sex and ideas. Is this the new enlightenment or the new McCarthyism? Ou seja, há uma nova maneira politicamente correta de falar sobre raça, sexo e ideias. É isto o novo iluminismo ou é o novo McCarthyismo? Em 1993. Isto é o DN de há um mês. A capa do DN de há um mês. Tem uma chamada de capa que diz assim, a obsessão pelo politicamente correto já põe em causa livros, quadros e espetáculos. A boa educação nunca pôs em causa livros, quadros e espetáculos. Nunca ninguém disse Ah, este quadro é mal educado. Tira. E portanto, parece-me também que o uso corrente da expressão politicamente correta extravasa em muito o âmbito das boas maneiras da boa educação. E portanto, então, é isso que eu queria chegar. É o que é que eu acho que é politicamente correto? Todos os historiadores que eu tenho lido, todas as pessoas que refletem sobre o fenómeno não são capazes de dizer numa linha como, por exemplo, é meras boas maneiras, não são capazes de dizer numa linha. Porque reconhecem ambos, mesmo que alguns discordem entre si em vários pontos, reconhecem todos que há algumas questões nas quais concordam. Que é, primeiro, que o conceito é relativamente obscuro, escorregadio, difícil de definir. Segundo, que a sua origem é incerta. é possível, por exemplo, há uma historiadora chamada Ruth Perry, é uma professora de esquerda do MIT, que diz que o politicamente correto, a expressão politicamente correta, começa a surgir no final dos anos 80 ou até antes disso, que a sua origem tem a ver com os escritos do Mao Zedong, o que não é surpreendente, e que era, entre a esquerda, entre as pessoas de esquerda, usada como uma espécie de piada. Para assinalar sempre que uma pessoa estivesse a ser dogmática. E até para censurar, ironicamente, determinados comportamentos. Por exemplo, nós pedimos ir comer um hambúrguer ao McDonald's, mas isso não seria politicamente correto. Eu acho que também é óbvio para toda a gente, e lá está, é mais uma distinção entre isto e as boas maneiras, que a gente usa a frase politicamente correto e o conceito politicamente correto para explicar determinadas mudanças que foram ocorrendo. Por exemplo, parece-me óbvio para todos que se o filme Casa Blanca fosse filmado hoje, o Rick não fumaria. Não seria fumador. A ideia de que a gente passa por uma senhora na rua e ela tem um casaco de peles, a gente pode dizer que não é politicamente correto usar um casaco de peles. E não tem nada a ver com boa educação, tem a ver com um determinado conjunto de valores. Ou até com moral. E é aí que esse é o meu ponto, que é, o politicamente correto parece-me então um conceito bastante mais vasto do que as boas maneiras. Um conceito que abrange fenómenos como, alguns de nós não temos tradução ainda para eles, como, por exemplo, trigger warnings, não sei se já ouviram falar nisso, trigger warnings, safe spaces, no platform, não sei se já ouviram falar nisto, portanto, desconvidar pessoas para irem falar a faculdades. Ou seja, é um fenómeno da linguagem, no sentido lato, no sentido em que também abrange não só a semântica, mas também a arte, a cultura, etc. E parece-me que é um fenómeno que tem no centro a ideia de ofensa. A ideia de ofensa. A ideia de que ofender outra pessoa é nocivo e deve ser evitado a todo custo. Ora, a centralidade da ofensa neste conceito parece-me importantíssima, porque eu não sei se é a mesma sensação que vocês têm, mas há um crítico inglês que diz que se assistiu ou que se assiste ainda a uma alteração naquilo que ele chama a fenomenologia da ofensa, ou seja, no processo de ser ofendido sofreu uma alteração. Eu acho fácil aderir a esta ideia. No sentido em que me parece que hoje aquilo que é potencialmente, o âmbito daquilo que é potencialmente ofensivo, se abriu imenso. E parece-me também que mesmo o fenómeno de uma pessoa ser ofendida se alterou no sentido em que me parece que antigamente eram, para ser simples, antigamente eram precisas as três pessoas para que uma ofensa se verificasse. Um ofensor, um ofendido e uma terceira parte independente que diria de facto é plausível que uma ofensa se tenha verificado. Se eu disser esta menina está a olhar para mim e isto está a me ofender. Antigamente alguém me diria não é plausível que estejas ofendido porque a menina está a olhar para ti. Isto não é plausível. Hoje parece-me que quando uma pessoa diz que eu estou ofendido ela imediatamente é investida de uma autoridade absolutamente inquestionável. Quem disser mas oiça não é plausível isso está fora da ordem. Quer dizer, não devia falar. Parece-me que o âmbito daquilo que é ofendido também foi que também se foi alterando. Estar ofendido era reservado para agravos grandes. Hoje entende-se que aquilo que é microscópico pode ofender. A gente vê isso no vocabulário. Há microagressões hoje. No outro dia eu registrei que numa universidade americana uns alunos asiáticos fizeram uma exposição sobre microagressões e então penduraram pela num determinado recinto alguns exemplos de microagressões. Por exemplo tu és chinês deves ser muito bom em matemática. Isso é considerado uma microagressão. O que é curioso é que a exposição sobre microagressões foi cancelada porque microagredia. a exposição sobre microagressões foi considerada uma microagressão e foi cancelada. E portanto o facto do conceito ser bastante vasto e incluir por exemplo outras ideias como apropriação cultural não sei se já ouviram falar disso. Apropriação cultural. Por exemplo eu tenho aqui algumas a universidade cancela aulas de yoga por causa de opressão e genocídio cultural. Pessoas ocidenciais não podem fazer yoga. A Lena Dunham não sei se conhecem a Lena Dunham é uma comediante americana concorda que na universidade dela alguns alunos revoltaram-se porque havia sushi servido na cantina e eles disseram sushi é a preparação cultural. E ela disse bravo é isto mesmo. E assim sucessivamente. E portanto essa ideia da a ideia da ofensa ser central nisto parece-me importante e parece-me importante também essa alteração que o conceito de ofensa foi sofrendo. Porquê que me parece que isso é importante e até nocivo? Por várias razões. Primeiro porque me parece haver hoje uma espécie de tendência para a literalidade. tendência para ser literal aparentemente não se consegue ter uma página de Facebook se se compreender a ironia. É um dos eles dizem se eu compreendo a ironia compreende então desculpe mas não tenho Facebook. Não é possível. Há uma espécie há um entendimento da linguagem que me parece bastante infantil. Eu refirmo não sei se já tiveram toda a gente teve essa experiência que tem irmãos primos pequenos etc. Já teve a experiência de dizer a um miúdo é pá está quieto e o miúdo faz. isso é uma maneira infantil dentro da linguagem e a gente percebe porque é infantil e porque é tão engraçado. O que a criança está a fazer nesse momento é ela sabe perfeitamente que a expressão está quieta a palavra quieto tem vários significados mas ela escolhe um apenas e supõe que esse é o único aceitável. E portanto vou terminar só contando um caso pessoal deixem-me só antes disso dizer porque é que isto da ofensa é importante e porque é que o facto da ofensa estar por todo lado e porque é que o facto de haver pessoas ativamente à procura de ofensas prejudica o debate público. Porque uma coisa é eu dizer eu não concordo contigo outra coisa é eu dizer isso ofende-me. Se eu digo eu não concordo contigo a gente pode discutir. Se eu digo isso ofende-me eu ponho a pessoa que está a conversar comigo imediatamente num plano moralmente inferior. A pessoa não pode dizer não, mas eu acho que isto não ofende. Não há hipótese. Não, mas repara que não, não isso ofende-me e acabou. Uma das minhas objeções ao politicamente correto é a própria expressão politicamente correta. 2 mais 2 igual a 4 está correto 2 mais 2 igual a 5 não está. Ah, mas eu acho que é 5 vamos debater. Não, não, não vamos. Isso não está correto. Agora a ideia de que politicamente há coisas corretas parece-me um pouco aflitiva. Eu pensei que a política era matéria de opiniões. Por exemplo, na altura da despenalização do aborto eu era a favor da despenalização. Não me passa pela cabeça que os meus adversários estivessem incorretos e que eu estivesse correto. Quem é que está correto no parlamento? É o CDS? É o PC? É o Bloco? Qual deles está correto? É porque o que estiver correto significa que os outros todos estão incorretos. Ora, se a política é matéria de opinião e de debate a ideia de politicamente correto. Há bocado eu disse que aquilo que as origens são apontadas para que se aponta para o Mao Tse Tung. Eu não sei se já viram um vídeo que há no YouTube que é é o Drão Barroso na altura em que era do MRPP. O vídeo dura um minuto e é muito engraçado porque ele tem todo aquele jargão daquela altura e o que ele está a dizer é o seguinte. Os estudantes aqui em plenário não sei o quê decidiram levar a luta no sentido correto. É curioso que ele use a palavra correto aplicada à política. Curioso e arrepiante ao mesmo tempo. E portanto terminando é agora eu queria contar-vos uma a história da minha purga a história das erasias que eu cometi e que me valeram a expulsão da esquerda. Há um clube de pessoas de esquerda e eles caçaram-me o cartão por isso eu já não entro já não sou convidado para os jantares já não tenho ficha. O que me aconteceu foi o seguinte eu dei uma entrevista em que dizia que contava a seguinte história uma pessoa que eu conheço que é homossexual foi a um bar e pediu um gin tónico o empregado do bar disse olha eu peço desculpa não sei que gin tónico é que está à espera os nossos são muito simples isto é só água só água tónica e gin a gente não tem esses gins novos cheios de paneleirices a pessoa que eu conheço disse o senhor está-me a ofender porque eu sou paneleiro ela disse esta frase o senhor está-me a ofender porque eu sou paneleiro e o empregado desfez sem desculpas não queria ofender não sei o que reparem que era possível nós continuarmos esta conversa em que as pessoas continuam a usar as mesmas palavras falando de coisas diferentes olha nós não temos esses gins novos cheios de paneleirices alto que eu sou paneleiro então posso lhe pedir uma panela estávamos todos estaríamos todos a falar mais ou menos com a mesma palavra e cada um estava a escolher um sentido diferente o meu ponto é o seguinte eu não acho plausível que uma pessoa se ofenda por interposto cocktail esse é o primeiro ponto o segundo ponto é eu acho que a palavra paneleirice aplicada àquele cocktail não tem nada a ver com homossexuais nem com sexo homossexual é fácil perceber isso porque a frase não funciona se a gente disser os nossos coquetails são simples nós não temos esses novos cheios de homossexualidades portanto a palavra paneleirices naquele contexto significa sofisticação na verdade o que ele diz é nós não temos esses cheios de requintes esses muito bons é isso que a palavra paneleirice significa ali do mesmo modo quando eu digo à minha filha mais nova oh Inês não sejas maricas coma sopa isso não está assim tão quente eu não estou a dizer Inês não sejas um homossexual masculino a minha filha sabe que se ela quiser ser um homossexual masculino eu não me oponho e portanto a questão é não só não é plausível como parece haver um entendimento literal da linguagem um entendimento infantil da linguagem na sequência dessa magna questão um site LGBT chamado 19.pt colocou aos seus leitores a seguinte questão a palavra maricas é ou não é um insulto 51% dos leitores disse é 49% disse não é a minha posição é 100% tem razão porque de facto a palavra maricas pode ser um insulto e pode não ser um insulto como aliás acontece com todas as palavras todas com raríssimas exceções todas as palavras podem ser um insulto ou uma ofensa se eu estou a juízo eu vinha da direita mas este inteligente acha que nesta frase a palavra inteligente é um insulto e significa o rigoroso oposto do que a sua definição dicionarizada indica já não sei onde é que vou por isso vamos ouvir o professor Rui vamos ouvir o professor Rui e já voltamos a falar obrigado ouviram alguma coisa do que eu disse para trás ok isto está a fazer feedback está algum ligado se calhar tem o meu microfone politicamente correto só para dizer que o professor Rui Estrada vai falar agora mas no fim há um debate portanto eu esqueci de dizer isso no início e o debate é aberto a fazerem as perguntas que entenderem aos nossos convidados faz um bocadinho de... ok acho que agora já está eu queria começar por agradecer muito ao Ricardo Arujo Pereira de ter estado aqui connosco nós convidámos isto tem que ser dito nós convidámos o Ricardo Arujo Pereira e prontamente o Ricardo disse que vinha à Universidade de Fernando Pessoa ainda por cima pensou ou melhor não pensou que a Universidade de Fernando Pessoa fosse no Porto portanto disse que sim e só depois mais tarde é que descobriu que a Fernando Pessoa era no Porto e mesmo assim depois de se ter apercebido disse cá está connosco e nós temos muito gosto naturalmente em recebê-lo aqui e queria agradecer também naturalmente à professora Teresa Tolli que modera este debate aquilo que eu vou falar é justamente destas questões que o Ricardo já aflorou até que ponto é que nós vivemos hoje no mundo do politicamente correto nós vivemos hoje no mundo de peticionários profissionais de ofendidos profissionais e de inclusivos profissionais umas virgens ofendidas somos todos basicamente é isto que acontece o que eu vou dizer-vos é sobretudo alguns exemplos do mundo anglo-saxónico para que vocês percebam até o limite limite este perdãoem-me a palavra completamente paranoico que isto pode chegar começarei com três anedotas e três cartões a primeira anedota é aquilo que eu chamo uma anedota inclusiva inclusiva que eu ouvi uma vez ao Júlio Machado Baixo e a anedota é a seguinte na véspera dos Jogos Olímpicos o marido disse para a esposa saíram os preservativos medalha de ouro medalha de prata e medalha de bronze fui à farmácia comprar eu tinha dito que isto é uma anedota inclusiva atenção e depois a senhora disse e o que é que tu compraste? então o que é que eu comprei? naturalmente comprei a medalha de ouro e ela disse ah bom está bem mas era bom que de vez em quando ficasse em segundo lugar a segunda anedota que eu vou contar não é inclusiva e precisa do trigger warning trigger warning não é? portanto não se riam então como é que se põem cinco judeus num Fiat como é que se põem 500 judeus num Fiat 600 não é? põem-se dois à frente três atrás e o resto no cinzeiro não se podem rir a minha terceira anedota a minha terceira anedota é uma anedota que eu gosto muito e é uma anedota que eu chamaria anódina nem é inclusiva daquelas anedotas e daí não sei mas vamos ver então era um concurso de arqueiros de arqueiros de tiro ao arco e estava o Robin Hood o William Tell e um famoso arqueiro Tuga e o o o Robin Hood aceitaram o desafio que foi posto ao William Tell que era pôr a maçã em cima da cabeça do filho e o Robin Hood foi o primeiro a tirar o arco e acertou justamente na maçã e disse I am Robin Hood o William Tell seguiu-se e mais uma vez com toda a precisão acertou na maçã partindo a maçã a meio e disse I am William Tell e depois foi o português e o português atirou a flecha e entrou no crânio do rapaz e disse I am sorry passada esta fase então agora passando para coisas mais sérias eu vou mostrar-vos alguns cartoons e começo com um cartoon justamente inclusivo não é? inclusivo para o mundo não quer dizer não trampiano que é este portanto um cartoon inclusivo em que toda a gente se revê em que todos nos podemos rir um segundo cartoon muito mais violento do Charles Hebdo e está relacionado justamente com esta fotografia que à altura foi uma comissão geral nas redes sociais eu a propósito desta fotografia só queria contar um pequeno detalhe embora não 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 esteja exatamente relacionado com aquilo que estamos a falar aqui hoje mas como vocês sabem esta fotografia causou uma comissão nas redes sociais o Zucber teve que abrir mais espaço para que as pessoas pudessem pôr lá os seus comentários e eu em determinada altura perguntei a umas pessoas que se comoveram muito e não sei o que onde é que era a Síria e ninguém me soube dizer onde é que era a Síria mas toda a gente se comoveu portanto isso é interessante mas não tem a ver com este debate era só uma parte desta fotografia o Charles Hebdo fez dois cartoons dois cartoons muito violentos daqueles que não são inclusivos vocês sabem o que é que aconteceu com o Charles Hebdo em janeiro de 2015 primeiro é este portanto vê-se um miúdo na praia e o que diz aqui é uma espécie de promoção do McDonald's tão perto já da promoção tão perto da promoção dois menus para criança e não sei o que as senhoras e as senhoras não se riram e é mesmo não se riram porque não é nada inclusivo o segundo também do Charles Hebdo tem a ver também com o pequeno com o pequeno e basicamente disso tem a ver com o episódio que aconteceu na Alemanha Tereza em que cidade aquele episódio em colónia em que ao que se sabe não é uns portanto refugiados terão causado algum tumulto numa festa pública num acontecimento público de perseguir ou assediar algumas mulheres e portanto o que aqui diz é o pequeno Ailã se tivesse crescido portanto se não tivesse morrido na praia seria apalpador de nádegas na Alemanha é o que isto significa aqui o francês portanto estamos aqui estão a ver a própria ideia do cartoon aqui a questionar nos estes cartoons devemos aceitar isto ou não até onde é que vai a nossa ideia de liberdade de expressão e depois há um outro cartoon que eu não resisti não estava no programa não, este é o anódino este não tem grande piada é o cartoon anódino como aquela anedota do do arco não é este podemos rir à vontade e depois há um outro que eu não resisti mas que mandaram ontem e tem a ver com o suposto assédio e a violação de todas as divas de Hollywood que agora foram todas violadas ou assediadas e portanto mandaram-me este cartoon que eu acho alguma piada mas também não se podem rir pronto e agora falando então de para perceberem o que está aqui a acontecer nesta sala e para perceberem também o que acontece a propósito que isso é o que nos interessa aqui hoje com o deputado Teresa Toli e com o Ricardo Aruz Pereira sobre a nossa ideia de liberdade de expressão e a nossa ideia do politicamente correto portanto a minha questão é há humor politicamente correto é uma boa questão que eu depois pedi ao Ricardo Aruz Pereira naturalmente para responder há humor politicamente correto devemos ou não limitar a liberdade de expressão e também o humor devemos ou não devemos ou não proibir aqueles aqueles cartoons do Charlie Hebdo é isto que temos de pensar e a resposta que dermos a isto diz muito sobre aquilo que nós pensámos acerca da liberdade de expressão o que se pode dizer afinal e o Ricardo Aruz Pereira a bocado falou de algumas dessas coisas que não se podem dizer nós já nem sabemos o que é que se pode dizer afinal no mundo contemporâneo e de ofendidos profissionais peticionários profissionais grupos identitários profissionais inclusivos profissionais sempre dispostos a linchamentos mediáticos e imediatos e alguns desses exemplos que eu vou dar mas antes disso há uma frase muito bonita de uma biógrafa a frase é atribuída a Voltaire mas não é de Voltaire ou de vista parece que não é de Voltaire Voltaire dizia discordo do que dizes mas defenderei até à morte o direito de o dizeres e depois Oscar Wilde à sua boa maneira refez esta frase eu acho fantástico posso não concordar contigo mas defenderei até à morte o direito de fazeres figura de idiota os exemplos que eu vou dar agora são deste livro que eu recomendo vivamente Mike Hume e isto não deixa ser curioso na semana passada o Ricardo Aruz Pereira teve justamente no Festival Literário da Madeira um debate com este autor inglês Mike Hume portanto direito ofender a liberdade de expressão e o politicamente correto e agora vou dar-vos alguns exemplos para vocês perceberem ao ponto a que nós chegamos do livro do Mike Hume naturalmente não são citações eu ponho aqui a fonte e a página porque não são citações diretas naturalmente são algumas coisas em 2014 em Londres a exposição B baseada nos jardins geológicos humanos o que eram os jardins geológicos humanos era uma coisa horrível uma coisa horrível sobretudo no fim do século XVIII e início do século XIX os países coloniais traziam pessoas de outros continentes para as expor a exposição de tipos humanos de diferentes continentes faz parte dos programas universais e coloniais na Europa e na América levados para serem exibidos como se fossem criaturas exóticas portanto houve mesmo estes jardins geológicos humanos uma coisa horrível então esta exposição tinha como objetivo mostrar os horórios do colonialismo e justamente da escravatura e desta prática dos jardins geológicos humanos e tinha atores de raça negra em jaulas para demonstrar justamente essa barbárie a exposição foi cancelada vejam bem visto que ativistas negros portanto aqueles que estavam a ser defendidos nesta exposição acusaram a exposição de racismo e terrorismo mental o que quer que queira dizer terrorismo mental um ativista disse mesmo que encenar a exposição sem consultar pessoas como ele próprio e vejam bem aqui o problema dos grupos identitários só os grupos identitários é que podem falar dos seus grupos identitários sem consultar pessoas como ele próprio simbolizava iníquas relações de poder que mudessem as vozes das pessoas negras nestes debates portanto uma exposição com o objetivo de mostrar o horror do colonialismo é proibida mediante justamente a reação de grupos identitários que criam insisto nisto grupos identitários esses que eram o objetivo da exposição no sentido de mostrar os horrores dos jardins geológicos humanos também em 2014 Richard Scudamore diretor executivo da primeira liga inglesa esteve para ser demitido um dos seus assessores vejam bem enviou ao jornal e-mails privados de Scudamore nessas mensagens trocadas com um grupo de amigos conversava-se entre outros de alguém já ter feito sexo com gaijas magras e mamalhudas e piadas com a gíria de golfe como por exemplo a Edna não me largava o taco Scudamore depois de muitos pedidos que apelavam à sua demissão sobreviveu depois de uma bajuladora desculpa em público insisto é o mais importante aqui eram mensagens privadas portanto o primeiro que atira pedra quem é que não enviou mensagens privadas destas aos amigos e agora estas mensagens chegam a alguém não é? estas mensagens chegam a alguém e pode acontecer uma coisa destas não é? nada nada nestas mensagens privadas diz o que quer que seja sobre este senhor apurar daqui que este senhor é sexista meus senhores somos todos sexistas não é? não há nenhuma hipótese ainda por cima é um atropelo à vida privada como sabem agora no mundo da internet é uma coisa fantástica não há segredos em 2014 agora passámos às universidades que é a parte mais interessante da coisa do meu ponto de vista há portanto isto acontece nas universidades estamos aqui exemplos mas já vou dar um exemplo do meu estado português em 2014 em Berkeley e Berkeley é curioso porque Berkeley é historicamente famoso nos anos 60 pelas lutas a favor dos direitos civis nos Estados Unidos o comediante Bill Maher foi desconvidado aquilo que o Ricardo dizia há bocado no plataforma para um debate numa petição e vários protestos os alunos disseram que o comediante tinha piadas e agora vou reler outra vez tinha piadas portanto piadas flagrantemente fanáticas e racistas sobre o Islão e que a sua comédia e retórica perigosas perpetua um ambiente de aprendizagem perigoso é extraordinário proteger os estudantes de um ambiente de aprendizagem perigoso impedindo então um comediante de vir à faculdade não obstante ele ter piadas racistas ou sexistas ou homofóbicas ou seja o que for é a mesma coisa que nós dois felizmente não aconteceu termos proibido o Ricardo Aruz Pereira ter vindo aqui é exatamente a mesma coisa e esta nota 2 porque é que eu tenho aqui uma nota 2 tenho aqui uma nota 2 pelo seguinte é que eu não faço a história da Universidade de Berkeley naturalmente mas há um outro episódio da Universidade de Berkeley que acontece em 2017 em maio de 2017 em que uma senhora da radical de direita chamada Anne Coulter é impedida também de fazer uma conferência na Universidade de Berkeley e os argumentos são sempre os mesmos e reparem até o Bernie Sanders Bernie Sanders é uma espécie do Partido Socialista Americano se insurgiu contra esta interdição da Anne Coulter falar na Universidade de Berkeley ora nós temos também alguns casos menos é certo mas temos alguns casos de que eu vos vou falar muito rapidamente antes de voltar ali ao PowerPoint e um desses casos passou-se a uma universidade ironicamente da Universidade onde eu estudei que foi na Universidade Nova Lisboa em que em 7 de março de 2017 20 senhores de Bloco de Esquerda decidiram proibir uma conferência sobre o colonialismo do do Tereza Ajuda do Jaime Nogueira Pinto portanto era uma conferência alegando mais uma vez que não queriam ouvir o que o senhor ia dizer portanto nós temos liberdade de expressão para aquilo que nos agrada ou estamos liberdade de expressão para aquilo que nos agrada e não para aquilo que não nos agrada e efetivamente isto é o mais curioso porque a questão não é eu ficar ofendido eu posso ficar ofendido a questão é o que eu faço com ofensa proíbo agora ficar ofendido evidentemente se disserem que eu tenho as horórias grandes eu fico ofendido e tenho mas fico ofendido pronto paciência agora a questão é esta se a conferência foi efetivamente proibida o diretor da faculdade proibiu a conferência depois alegam sempre a mesma coisa que se podia gerar um tumulto e mais não sei o que não proibiu-se um uso da liberdade de expressão se o senhor ia lá ao radical direito eu não me revejo tenho duas hipóteses meu Deus do céu não vou vou contestá-lo agora não o plataforme porque ele vai dizer uma coisa que eu não gosto quer dizer nós agora só ouvimos aquilo que gostamos ainda nesta nota 2 que eu tenho aqui o fadista João Braga o fadista João Braga em fevereiro de 2017 disse isto a propósito penso eu que o contexto era este não conseguia apurar isto mas acho que era a propósito dos Oscars do ano passado e ele disse ou disse ou postou lá no Face agora basta ser-se ser-se preto ou gay para ganhar Oscars é isso escreveu no Facebook escreveu no Facebook e o que é que isto deu deu que o SOS racismo disse agora vejam bem o que é que diz o senhor do SOS racismo diz mais do que uma opinião portanto ele disse para ganhar agora basta ser-se preto ou gay para ganhar Oscars e o SOS racismo disse mais do que uma opinião estas declarações foram uma ofensa e mais ofensa e tem que ser tratado como tal e depois propunha que fosse aplicada ali uma coima ou que houvesse ali qualquer coisa portanto não se trata de uma opinião o que é que o Mike Yume diz sobre isto é uma opinião ofensiva é uma opinião ofensiva agora não estamos preparados para ouvir opiniões ofensivas portanto repare a questão não é o que disse eu discordo em absoluto do que disse o fadista João Braga agora daí a multá-lo daí a não o deixar falar não é? finalmente houve uma senhora psicóloga que também deu muito brado Maria Luísa Vilaça não Maria José Vilaça Maria José Vilaça disse a uma revista católica e eu vou ler a citação porque a citação foi descontextualizada ela disse isto numa entrevista em 2016 em que lhe perguntavam a pergunta era como acolher os homossexuais e a psicóloga disse para aceitar o filho não é preciso aceitar a homossexualidade para aceitar o filho homossexual eu não preciso aceitar a homossexualidade foi a primeira coisa que ela disse eu aceito o meu filho partindo do princípio que era homossexual amo se calhar até mães porque sei que ele vive de uma forma que eu sei que não é natural e que o faz sofrer e depois a famosa frase que a pôs na fogueira dos linchamentos públicos é como ter um filho toxicodependente não vou dizer que é bom mais uma vez concordam se fizesse aqui uma coisa uma votação provavelmente ninguém concordava agora o que é estranho é que a ordem dos psicólogos tenha aberto um inquérito do meu ponto de vista o que é estranho é que a ordem dos psicólogos tenha aberto um inquérito não sei como é que está esse inquérito as coisas em Portugal não andam infelizmente portanto não sei como é que estará o inquérito mas o que é estranho é que esta senhora por exemplo seja impedida de exercer a profissão por ter dito uma coisa destas não é? reparem ela não tratou mal nenhum de nenhum homossexual ela deu a opinião dela sobre a coisa continuando aqui no meu powerpoint em 2015 mais de 30 associações de estudantes do Reino Unido baniram o tabloide Sun por causa de uma ofensiva página 3 em que as meninas aparecem em topless eu por exemplo eu sou de Braga e o o correio domingo tem sempre felizmente na última página uma menina em topless e nunca vi nada disto em Braga portanto é uma coisa deve ser americano americano não inglês esta acho absolutamente extraordinária tanto extraordinária quanto inaplicável não é? o clube de futebol Liverpool distribuiu pelo assistente de jogo uma lista de palavras venenosas e proibidas em Anfield Road Anfield Road é o estádio do Liverpool e portanto aquilo que as pessoas não podem dizer e além do inevitável preto vejam bem há coisas como faz-tomem e jogas à menina ou só eu já fui ao futebol gosto muito de ver os jogos de Braga e ouvi coisas que sou incapaz de reproduzir aqui portanto este faz-tomem e jogas à menina não poder dizer isto quer dizer há uma coisa muito simples é que se isso fosse para a frente não havia ninguém nos estádios de futebol só havia os stewards ou só havia os assistentes porque há mais pessoas aqui que provavelmente já tiveram essa experiência e sabem bem o que é que se diz eu depois em privado posso dizer a coisa mais extraordinária que eu vi num jogo de futebol em Braga que é de facto sou incapaz de reproduzir lá aqui neste contexto um comediante londrino chamado Daniel O'Reilly criou uma personagem chamada criou uma personagem vejam bem chamada Dapper Loss nas redes sociais que fazia piadas contra o crescente domínio cultural do feminismo dado o sucesso que este comediante teve foi-lhe dado um programa a televisão teve acesso a um programa quer dizer foi convidado para um programa a televisão no canal britânico ITV por pouco tempo os cruzados da moral do costume através da campanha agora vejam bem o nome da campanha não te podes rir disso não te podes rir disso parece uma coisa medieval não é? e é uma coisa medieval aliás havia a história porque a professora Trasetor sabe isso melhor que é o que nós não nos podemos rir de Deus aliás é assim que se perde a poética de Aristóteles não te podes rir disso fizeram com que o programa fosse cancelado a revista New Statements incitou os leitores agora vejam bem a preocuparem-se com o comediante visto que estava a normalizar o assédio sexual portanto contar piadas é igual a normalizar o assédio sexual em 2009 o governo inglês trabalhista à altura ainda por cima impediu que o eurodeputado holandês Geert Wilders fizesse uma conferência em solo britânico visto que o político tinha posições anti-islamitas demasiado incendiárias à altura o ministro dos negócios estrangeiros inglês Miliband disse e isto é importante o que ele disse não era muito interessante disse o nosso compromisso para com a liberdade de expressão é profundo todas as pessoas que são contra a liberdade de expressão começam com esta frase o nosso compromisso com a liberdade de expressão é profundo mas depois vem a perspectiva não temos a liberdade de provocar ódio ódio religioso e racial portanto somos a favor da liberdade de expressão mas o senhor não pode falar somos a favor da liberdade de expressão mas para si é no platform em janeiro de 2015 o ator britânico Benedict Cumberbatch apareceu num programa de televisão dos Estados Unidos tem a ver com uma coisa que o Ricardo disse há bocado e justamente a proposta da desigualdade racial vejam bem justamente a proposta da desigualdade racional no meio artístico do Reino Unido disse a seguinte frase para os atores de cor colorido as coisas são muito difíceis no Reino Unido e agora reparem não obstante o autor estar a criticar esta desigualdade só por ter utilizado este termo colorido que há bocado o Ricardo falou provocou uma tempestade Benedict Cumberbatch acabou a pedir desculpas por ser um idiota que ofendera as pessoas estão a ver as virgens ofendidas todas ainda acrescentou só espero que este incidente sublinhe a necessidade de usar corretamente terminologia que seja rigorosa e inofensiva eu gostava de fazer um dicionário sobre isto qual é a terminologia que é rigorosa e inofensiva síntese do pensamento Mike Hume uma síntese breve e agora vejam bem esta frase que vai extraordinária se estamos de facto empenhados na defesa da liberdade é precisamente em tempos de conflito que temos de apoiar a liberdade para o pensamento que detestamos não é o pensamento que gostamos que isso é fácil para o pensamento que detestamos e depois exercer o nosso direito de o combater com armas intelectuais e não com proibições a solução é sempre mais palavras e argumentação nunca menos a exigência de que sacrifiquemos a livre expressão em nome da liberdade é uma reviravolta teatral que merece sair com a pupus do palco da história só a este propósito tenho aqui uma nota 3 que diz o seguinte que é que foi o seguinte a estrela da NBA LeBron James em 31 de maio de 2017 viu a sua mansão de 20 milhões de dólares a porta estava a palavra nigger que é uma palavra claramente ofensiva e depois ele disse isto que tem a ver com o que está aqui a dizer Mike Hume em vez de dizer aquela coisa aquela história da virgem ofendida e da petição etc ele disse isto sou um negro com muito dinheiro e uma menção em Brentwood e tive a palavra preto pintada na porta da minha casa não importa o quão longe consigas chegar haverá sempre pessoas que fazem questão de te lembrar e mostrar que estarás sempre abaixo deles com isso só te restam duas coisas ceder e aceitar ou fazer uma porta mais alta e pintá-la agora temos exemplos de limitação da liberdade de um outro livro que é A vítima tem sempre razão lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro Francisco Bosco 2018 em dezembro de 2013 esta é absolutamente extraordinária aliás o Ricardo Arujo Pereira fala desta também numa entrevista que deu depois tenho que deixar acabar com o Ricardo Arujo não acabar com ele não acabar com diretor de comunicação de uma companhia IAC da companhia IAC publicou esta mensagem irónica no Twitter a senhora tinha 170 seguidores antes de apanhar um voo de 12 horas para a África do Sul ela disse going to Africa hope I don't get AIDS just kidding I'm white acestam-se a rir mas isto é exatamente isto é uma frase irónica é uma frase para rir a senhora quando aterrou na cidade do Cabo era top no Twitter em todo o mundo tinha comentários como este sem palavras pareço horrívelmente no gisto racista do caralho tweet de Justine Sacco foi despedida da empresa em que trabalhava e tinha no aeroporto um linchador digital à espera para lhe tirar uma fotografia portanto é este o mundo em que nós estamos a viver a senhora fez um tweet eu não gosto muito deste tweet ok agora entre a proporção do tweet dela e a proporção do que lhe aconteceu meu Deus em dezembro de 14 Jenny Gerson docente na Harvard Law School vejam bem uma universidade da Ivy League uma universidade mais importante das americanas escreveu um artigo para a revista New Yorker na qual referiu que as organizações estudantes feministas recomendam às alunas que não se sintam pressionadas a participar em aulas que se focam na legislação sobre violência sexual disse ainda que alguns estudantes solicitam aos professores que não incluam nas avaliações legislação sobre a violação visto que isso pode prejudicar a sua performance mais caricato ainda há estudantes a sugerir que esta legislação não seja ensinada devido ao seu potencial para causar perturbação portanto a questão é retiramos do programa legislação sobre violação porque as meninas podem ficar perturbadas em 2017 uma cidadã brasileira contou no Facebook estando numa estação com o turbante uma mulher negra disse-lhe que não devia usá-lo porque era branca tem a ver com uma coisa que o Ricardo disse há bocado que é a apropriação cultural o post tornou-se viral e a discussão passou também para os jornais a jornalista Eliane Broom invocando o valor simbólico do turbante para as mulheres negras genericamente objeto de uma identificação de uma diáspora coletiva com uma história de grande sofrimento sugeriu mesmo que as mulheres brancas não o deviam usar tanto mais apenas como um mero adorno no campo da linguagem inclusiva há diversas sugestões dos profissionais das minorias por exemplo suprimir o verbo denegrir visto que promove uma associação entre os negros e uma ação depreciativa peço desculpa também o verbo esclarecer por associar erradamente um valor positivo à cor branca não obstante significa iluminar e não tornar branco o que é uma questão ótica e não de raça esclarecer seria então substituído por uma coisa absolutamente estranha que é negritar no campo feminista na tentativa de suprimir o plural masculino também há estas pérolas que eu não consigo ler mas que deixo para que possam ler naturalmente no município dos Estados Unidos os dois alunos tiveram sexo heterossexual consensual a estudante ficou com um chupão visível que acontece muitas vezes uma terceira pessoa contra a vontade da aluna envolvida uma terceira pessoa vejam bem uma terceira pessoa aquilo que o Ricardo estava a dizer uma terceira pessoa contra a vontade da aluna envolvida na relação livre e consentida processou o jovem por abuso sexual o rapaz foi suspenso da universidade facto o rapaz foi suspenso da universidade em 2015 um professor de direito de uma universidade dos Estados Unidos fez uma questão no exame tendo como exemplo uma clínica de depilação de pelos públicos usou também a palavra genitalia meu Deus foi processado por duas alunas que se sentiram perturbadas responder à questão implicava reconhecer publicamente que já tinham feito uma sessão de depilação depois de uma investigação que durou 16 meses o professor foi declarado culpado de assédio sexual no contexto dos exemplos anteriores a professora feminista da Universidade Northwestern Laura Kipnis escreveu em 2017 um livro intitulado Unwanted Advances Sexual Paranoia Comes to Campus genericamente o livro denunciava uma secreta cornucopia de acusações sexuais na vida universitária atenção americana maioritariamente dirigida a professores e alunos quase sempre homens dizem da autora que estas acusações são tratadas como evidências verdades indisputadas mesmo que haja manifestas inconsistências ou falhas nos relatos sendo as consequências para os visados muito penosas Kipnis relembra-se uma feminista procura no seu livro combater a ideia acerca do sexo das radical feminists que é hoje curiosamente segundo a ensaista a perspectiva que vigora nos campi basicamente dada a condição patriarcal da sociedade mesmo que o sexo seja com sentido recíproco o consentimento expresso por parte da mulher pode ser retirado retrospectivamente o que se pensa ter sido um bom momento mútuo pode acabar numa acusação de violência senhores não façam sexo sinto-se o pensamento de Francisco Bosco estou a terminar é preciso dizer como todas as letras as ações mesmas que visem objetivos finais justos que se autorizam a instrumentalizar indivíduos para atingir esses objetivos e agora vejam bem eu pus a negrito são ações típicas de sistemas totalitários esta articulação que estamos vendo em muitos casos entre identificação coletiva lógica de grupo envolvimento emocional dogmatismo e instrumentalização dos indivíduos invariavelmente produziu momentos de grande injustiça que os movimentos identitários abandonem essa forma de ação e não instrumentalizem os indivíduos em nome das suas justíssimas lutas é o que defende este livro para terminar o caso Ricardo Arujo Pereira em fevereiro de 18 Ricardo Arujo Pereira escreveu na Visão uma crónica intitulada quem fala assim não é gago nem gaga neste texto com o seu brilhante humor e ironia questiona a paranoia a palavra é minha da linguagem inclusiva transcreve duas passagens absolutamente deliciosas o ideal era termos um idioma em que as palavras não tivessem género como a língua persa falada no Irão Tajiquistão e Afeganistão um facto que talvez explique os notáveis progressos em matéria de igualdade de género que estes países resistam fantástico segunda citação citação direta de Ricardo Arujo Pereira por exemplo como tornar inclusiva a frase o João e a Maria foram juntos ao cinema a frase juntos no masculino oprime obviamente a Maria mas a frase o João e a Maria foram junto e junto ao cinema parece a gramatical só vejo uma solução que o João e a Maria não vão ao cinema esta crónica teve uma resposta porque estamos a falar de coisas sérias nunca aqui esta crónica teve uma resposta de Ana Cristina Santos num texto intitulado Isto não é um cachimbo no público 2 de março de 18 o que impressiona nesta réplica além naturalmente da completa ausência de percepção humorística da senhora o texto de Ricardo Arujo Pereira manifestamente para nos rirmos rirmos deste e tantos outros assuntos acerca dos quais escreve é forma polida mas certeira vejam bem como Ana Cristina Santos remete Ricardo Arujo Pereira estritamente para o seu ofício menor é assim que eu leio de humorista não é de toda a fogueira habitual do Face mas o princípio está lá depois de algumas considerações sobre o mecanismo gasto que Ricardo Arujo Pereira usa para manter tudo como está e não atender às justíssimas reivindicações de uma linguagem inclusiva Ana Cristina Santos diz o seguinte felizmente recomendações internacionais em matéria de linguagem inclusiva por parte de organismos como o Conselho da Europa permitem colocar RAP e é assim que ela escreve no lugar profissional de humorista a que com todo o mérito pertence RAP está desqualificado para falar seriamente em assuntos relevantíssimos a linguagem inclusiva note-se que esta posição de Ana Cristina Santos decorre da leitura de uma crónica humorista de Ricardo Arujo Pereira não escreveu nenhum ensaio sobre linguagem inclusiva escreveu uma crónica a fronteira fica estabelecida deste lado estou eu vejam só e o Conselho da Europa do outro está o humorista Ricardo Arujo Pereira que serve ficar por aí a linguagem inclusiva é coisa nossa e o Ricardo não percebe nada disto sinto-se o pensamento de Ricardo Arujo Pereira vou terminar agora mesmo com Ricardo Arujo Pereira há uma há uma anacronia naquilo que considero ser a posição de Ricardo Arujo Pereira acerca destas questões numa longa entrevista que deu no dia 16 de dezembro de 2017 ao jornal LIA propósito do seu livro significativamente intitulado Racionário com dois X quando questionado se certo humor não contribui para remeter as mulheres para um papel subserviente equivalente ao que preençam nas anedotas das louras Ricardo Arujo Pereira responde assim as palavras não são apenas palavras são palavras quer dizer que tem duas ou três características que as distinguem de coisas que não são palavras como por exemplo as ações um pouco à frente para usar uma formulação corrente fantástica esta frase aquilo não é sério quem conta uma anedota não está sério quem escreve um decreto-lei não está a brincar os problemas das mulheres e dos alentejanos e podíamos pôr aqui todos os inclusivos todas as minorias têm mais a ver com decretos-lei do que com anedotas a lei regula a vida as anedotas não se calhar é por isso que existe o Ministério da Justiça mas não o Ministério das Anedotas para acabar com uma frase são os dois últimos slides para acabar com a defesa da liberdade de expressão irrestrita estou a dizer para acabar Ricardo Araújo Pereira e responder-se certeiramente às questões colocadas no início deste PowerPoint ao humor politicamente correto devemos ou não limitar a liberdade de expressão e também o humor o que se pode afinal dizer no mundo contemporâneo defendidos por funcionais peticionários por funcionais grupos identitários por funcionais inclusive por funcionais sempre dispostos a linchamentos mediáticos imediatos esta afirmação de Ricardo Araújo Pereira para a qual peço a vossa atenção ecoa aquela frase de Voltaire e de Oscar Wilde que vimos no início eu vou ler para mim então o politicamente correto é uma estratégia de controlo da linguagem e por isso de controlo do pensamento que não tolera a dissensão e que assenta no princípio de que certas pessoas ou grupos são demasiado frágeis para serem confrontados com determinadas palavras ou ideias esse princípio parece-me ser infantilizador das pessoas que se propõe proteger e por isso contraproducente eu convivo mal com a ideia de proibir discursos de que a gente não gosta e agora vejam um exemplo extremo que Ricardo Araújo às ideias de que não gostamos responde-se com ideias de que gostamos a minha posição sempre foi essa quando nazis ponham um cartaz no Marquês de Pombal vejam bem o meu impulso não é cobrir-lo ou retirá-lo não é no plataforma é colocar outro cartaz ao lado e fazer pouco do deles então vamos avançar para o debate temos um espaço aqui para quem quiser colocar questões tem que falar alto porque esta sala se não se fala alto não se ouve aqui muito bem nós temos um humor politicamente correto e o que é que seria uma coisa dessas Ricardo um humor politicamente correto obrigado é difícil dizer quer dizer há dois ou três mitos que eu gostava que eu gostava de falar que é o primeiro é que quem é crítico do politicamente correto é fã do politicamente incorreto e isso não é necessariamente verdadeiro do mesmo modo que quem é crítico da da Alemanha da República Democrática Alemã não é fascista não é fã de regimes fascistas há uma muitas vezes as pessoas como eu que são críticas do politicamente correto dizem ah é é como o Donald Trump ou seja definir o politicamente correto pelos seus inimigos podemos fazer isso quem é que não gosta do politicamente correto Donald Trump logo se calhar o politicamente correto não é assim tão mal Donald Trump Donald Trump também não gosta da Coreia do Norte não me parece que isso faça da Coreia do Norte um regime melhor do que a gente pensa até porque as críticas do Donald Trump ao politicamente correto são bastante diferentes das minhas o que me parece aliás é que no que toca a isto do politicamente correto uma parte da direita é preciso ser justo e dizer que não é a direita toda mas uma parte da direita acha que a falta de educação o ódio e a ignorância devem ser festejados e uma parte da esquerda acha que devem ser proibidos eu faço parte do grupo de pessoas que acham que não devem ser nem festejados nem proibidos essa posição parece ser demasiado difícil de compreender mas eu não esperava que fosse agora eu não sei exatamente o que é o humor politicamente correto por exemplo às vezes as pessoas dizem assim é preciso dizer que quando estamos a falar do humor as coisas não são assim tão simples como às vezes parecem às vezes as pessoas dizem andotas racistas pode-se deem-me um exemplo de uma logo se vê às vezes as pessoas dizem o humor deve fazer punching up ou seja contribuir para dar poder aos grupos desfavorecidos por exemplo isso parece-me uma interpretação daquilo que o humor é que é bastante redutora parece que o humor nem sempre é punching nem sempre é uma agressão há piadas que não são agressão nenhuma há uma frase do Groucho Marx que diz isso é um jogo de palavras a gente até pode falar em piadas sobre por exemplo uma vez a Sarah Silverman não sei se conhecem essa comediante americana ela contou o seguinte episódio na sua biografia ela diz uma vez ela foi a um programa americano e tinha um número de stand-up para fazer lá e nos ensaios ela fez o número uma das piadas era eu fui convocada para fazer para ser jurada num tribunal ninguém quer fazer isso é uma chatice como é que eu hei de libertar-me dessa tarefa e uma amiga minha disse é muito fácil diz-se uma coisa profundamente ofensiva do género I hate I hate niggers e assim eles livram-te disso ninguém quer uma pessoa um inargumento desse lá e a Sarah Silverman diz mas eu não era capaz como é óbvio de escrever uma coisa dessas e por isso escrevi I love niggers custa-me custa-me estar a explicar a ter que explicar o que é que a piada diz mas a piada é sobre a Sarah Silverman é sobre o facto dela não perceber que substituir o verbo hate por love não melhora aquela frase o problema está na última palavra e portanto a piada é sobre ela não entender determinados aspectos da linguagem a pessoa que mandava no programa disse isso não pode ser porque é que ela usa essa palavra precisamente porque a palavra tem de ser a abominação completa para se perceber a estupidez dela só sendo a abominação completa a pessoa que mandava no programa sugeriu porque é que não dizes antes dirty Jew e ela disse dirty Jew não faz sentido porque I am a dirty Jew disse ela então eles chegaram a uma solução de compromisso que era chink que é o nosso equivalente talvez a chinoca não sei ou seja é uma palavra também ofensiva para pessoas asiáticas mas não é a abominação completa como a palavra nigger é escusado será dizer que ela fez a mesma piada com a palavra chink e a comunidade asiática protestou porque a piada era racista a piada não tem nada de racismo a piada nem sequer é sobre racismo é sobre linguagem e portanto quando a gente diz é difícil saber por exemplo reparem nisto uma não sei se conhecem esta anedota é um homem e uma mulher casam e o homem romanticamente diz exige levar a mulher da igreja irem os dois numa charrete com cavalo e levá-la a dar um passeio romântico imediatamente a seguir ao casamento e durante esse passeio o cavalinho tropeça e a charrete abana e o homem diz uma e no decurso do passeio o cavalo tropeça mais duas vezes e ele diz duas e quando tropeça a terceira ele diz três e saca de uma arma e abate o cavalo e a mulher diz uma besta és um idiota como é que é possível ela fica extraordinariamente perturbada com aquilo se eu soubesse que tu eras assim nunca teria casado contigo és um inergúmeno e ele vira-se para ela e diz uma agora a gente está a rir de quê? essa é a questão a gente está a rir de quê? do homem que é um inergúmeno e eu posso dizer porque é que são sempre os homens que são os inergúmenos porque é que nas andotas é sempre o homem que é a besta porque é que o homem está aqui a ser representado como um idiota que quer educar a mulher da mesma maneira que educam dando o exemplo que acabou de ou estamos a rir de violência doméstica é isso? somos todos pessoas que subitamente descobriram que são a favor de violência doméstica e acham que a violência doméstica é matéria de riso ou estamos a rir daquilo que normalmente as piadas fazem que é o facto de termos sido enganados que é o facto de ter havido um pequeno logro de linguagem uma pequena burla do raciocínio que nos surpreendeu e nos deu vontade de rir normalmente uma pequena burla de raciocínio que toca num tema tabu por exemplo que diz uma coisa que é absolutamente inadmissível de ser dita fora do discurso humorístico mas que dentro do discurso humorístico como é óbvio pode ser dita é ou não é verdade que no âmbito do discurso humorístico a gente pode dizer coisas que não pode dizer fora do discurso humorístico e essa é a questão eu às vezes vinha falar com o professor porquê que esta questão me enerva porquê que eu venho ao Porto numa quarta-feira em vez de estar sossegado em casa para falar sobre isto é porque de facto se uma determinada perspetiva sobre como é que a linguagem funciona e sobre o que a liberdade de expressão é prevalecer eu fico sem trabalho o discurso humorístico inclui algumas características como por exemplo o exagero hoje é frequente uma pessoa ouve uma piada e diz assim é pá isso é um exagero é natural o que é bizarro é que ninguém olha para uma caricatura e diz que exagero não é uma caricatura é assim o nariz dele não é tão grande pois não é normal é uma caricatura outra questão é por exemplo ironia às vezes eu estou a dizer uma coisa que é o contrário daquela que eu na verdade estou a dizer outra característica é o pastiche ou seja eu posso imitar um tipo de discurso sem estar a subscrevê-lo se calhar eu não posso chegar à televisão e dizer que os ciganos deviam ser todos mortos mas eu já disse na televisão o cigano é um povo que é todo ele para ir à vida a razão pela qual eu posso dizer isso é porque eu na verdade não estou a dizer isso é preciso não saber nada sobre a maneira como a linguagem funciona para achar que eu estou a apelar à morte dos ciganos quando aparentemente estou a apelar à morte dos ciganos ou seja sem ter essa sensibilidade a comunicação torna-se bastante complicada reparem há ainda uma outra questão que é um ambiente de purga o professor falou disso um ambiente de purga de heresia reparem eu não sei se alguém tem dúvidas mas eu também não vou persuadir ninguém quem tem dúvidas continuará com elas mas eu não sei se alguém tem dúvidas sobre o modelo de sociedade que eu gostaria que tivéssemos do ponto de vista da igualdade racial da igualdade de género etc não sei se têm dúvidas se têm e ficarão com elas lá está mais uma vez eu não vou rebaixar-me a ponto de estar a dizer o que é que eu penso parece-me que é claro isso eu não creio que por exemplo a linguagem inclusiva esteja acima de críticas eu percebo a intenção o facto de uma coisa ser bem intencionada não é isenta de críticas até porque as críticas que eu faço à linguagem inclusiva têm a ver com o facto de eu achar que ela é contraproducente ou seja com o facto de eu concordar com o objetivo discordar do método eu concordo com o objetivo de tornar a sociedade mais igual do ponto de vista do género eu acho que fazê-lo dizendo boa tarde a todos e todas estamos aqui todos reunidos e reunidas porque estamos preocupados e preocupadas não é o caminho para o obter mais ainda é capaz de ser um caminho prejudicial e as razões para isso portanto o primeiro ponto é esse eu achar que a linguagem inclusiva não é sagrada pode ser criticada portanto do ponto de vista gramatical era aquilo que eu dizia a língua portuguesa na língua portuguesa as palavras têm género a questão é que vários linguistas dizem isso chamar género às palavras é digamos uma infelicidade terminológica no sentido em que o facto de este objeto ser masculino no telefone e uma carteira ser feminino este objeto não tem um pênis e a carteira não tem uma vagina nota-se que a linguagem que o género das palavras não tem a ver com o género biológico das pessoas quando a gente constata que um homem pode ser uma figura destacada em determinado grupo e uma mulher pode ser um membro conceituado do outro na vizinha Espanha houve aqui há tempos uma petição para tornar as mulheres membras do parlamento uma senhora pretende ser porta-voza também em Espanha a palavra porta-voz a palavra-voz é do feminino está no feminino porta-voza é tornar feminino o que já é feminino e parece-me absurdo parece-me apontar armas para o sítio errado do mesmo modo nós reparem eu não sei se viram aqui há tempos o o metro inglês saudava as pessoas dizendo good morning ladies and gentlemen e eles mudaram para good morning everyone para incluir as pessoas que não se identificam nem com um género nem com o outro para incluir as pessoas não binárias em Portugal nós ainda estamos em boa tarde a todos e todas boa tarde a todos e todas é good morning ladies and gentlemen é aquilo que os ingleses dizem que não pode ser uma feminista brasileira lançou há pouquíssimo tempo um livro que se chama feminismo em comum para todos todas e todos com é ou seja ela propõe o unilogismo todos para incluir as pessoas não binárias ou seja está um passo à nossa frente mas há quem esteja um passo à frente dela porque nos Estados Unidos eles já constataram que as pessoas não binárias são não binárias cada uma à sua maneira e portanto nem todas aceitam ser tratadas pelo mesmo pronome eu trouxe uma lista a Universidade de Wisconsin distribui aos seus alunos uma lista de pronomes para que as pessoas escolham aquele com o qual mais se identificam deixem ver se eu te descubro isso aqui os pronomes além de além de he she e they há ze she ve fe ei e e e pir ora o meu problema é o seguinte eu não sei se se lembram aqui há tempos aqui há tempos a sociedade portuguesa debateu a questão sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo eu era a favor e sou ainda a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a favor da adoção por casais do mesmo sexo eu não creio que a capacidade de uma pessoa para educar uma criança deva ser determinada por aquilo que ela faz no quarto eu mais facilmente confiaria às minhas filhas a casais homossexuais que eu conheço do que a casais heterossexuais não me interessa se o meu tio faz o que Deus nosso senhor manda à minha tia eu não lhe confiaria as minhas filhas tão depressa como confiaria a casais homossexuais o que aconteceu nessa altura não sei se se lembram em desespero de causa o outro lado portanto o lado das pessoas que eram contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo em desespero de causa disseram assim tudo bem casem lá ok podem casar mas não lhe chamam o casamento essa palavra é nossa vocês inventem a vossa nós dissemos e bem acho eu que inventar uma palavra para um determinado grupo é segregá-lo não é incluí-lo incluí-lo é dizer não não nós partilhamos esta palavra a palavra não é vossa é de todos os meus amigos e eu achámos tanta graça essa proposta de inventar uma palavra nova que sugerimos uma que era esverneque o Fernando pede a mão do Mário em esverneque epá dancei tanto no esverneque da Carla com a Maria e pareceu-me que ficou bastante claro como a proposta era absurda que isso porque inventar uma palavra nova transforma a linguagem numa espécie de é um fenómeno de principado da fuseta não sei se conhecem o príncipe da fuseta é um homem que decide que o nosso território comum Portugal há ali um pedaço um rochedo que é só dele e ele designa-se a si próprio por príncipe da fuseta esverneque é uma espécie de principada da fuseta aplicada à linguagem e eu acho que inventar uma palavra para essas pessoas era segregá-las e elas fizeram muito bem a recusar os anos passam e de repente as mesmas pessoas dizem não 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 eu não quero os vossos os vossos pronomes eu quero ser prefer ou se eu acho isto aflitivamente parecido com os vrenheque e continuo a achar que inventar palavras especiais para um determinado grupo é segregá-los e não incluí-los o que me dizem é que eu mudei maneiras que é isto é melhor se calhar continuarmos a conversar não é? eu consigo continuar a aborrecer se quiserem mas mas se calhar é melhor se alguém tiver perguntas eu vejo que me estão a apontar telefones sim diga não sei não sei se eu consigo falar algo antes de nada boa tarde eu queria começar a minha intervenção com uma frase que é o politicamente é um politicamente correto é um cancro que atinge a nossa sociedade atualmente o politicamente correto a meu ver é uma é uma entidade é uma é uma ideia que está completamente a destruir a nossa a nossa humanidade a nossa troca de ideias o crescimento do conhecimento e acima de tudo o amor o amor é a base da vida humana e do desenvolvimento digo eu não é? e o politicamente correto está completamente a destruir isto por exemplo há uns valentes anos penso eu num sketch dos gatos de foder com o Ricardo Dores Pereira penso eu que era posso me estar enganado mas acredito que era sobre o Sr. Virgineiro o Sr. Socrates na altura em que era Primeiro-Ministro sobre os Magalhães e o Sr. Virgineiro sentava-se ao lado de uma criança que estava com o Sr. Magalhães a brincar começava-lhe a perguntar quais eram os professores que tinham e a meio disto preferia a frase então e dá para ver gajas boas nisso se essa frase fosse dita hoje em dia se calhar o sketch teria algo de todo o tipo de críticas por ser ofensivo para raparigas ou para qualquer pessoa que se identificasse como raparigas a partir disto quero mencionar outra coisa que é há uma assustadora alimentação deste conceito e em numa certa retroação há uma resposta que as pessoas não estão entendendo muito certo corretamente falando do Trump toda a gente goza o Trump é uma fonte de humor enfim toda a gente goza com o homem toda a gente se questiona como é que ele chegou a presidente dos Estados Unidos mas a realidade é que ele chegou a presidente dos Estados Unidos e isto faz-me questionar uma coisa se nós olharmos para o discurso do Trump para o discurso dos apoiantes do Trump eles são completamente contra a questão do politicamente correto e aliás praticamente todo o discurso do Trump é baseado em ignorar completamente o que é politicamente correto e assim atrair o seu eleitoral ora bem será que nós ao cada vez mais prestarmos atenção ao politicamente correto e ao ter este cuidado ao usar esses pronomes que até destroem completamente a gramática portuguesa e as bases da língua será que ao fazer isto não estamos a alimentar possíveis ameaças à nossa vida em sociedade por exemplo no caso das crises migratórias dos muçulmanos que vêm dos países em Síria que estão em guerra e o facto que é um facto que dentro dessas massas migratórias vêm pessoas com segundas intenções não tão corretas será que nós ao tentarmos esconder isto com o medo de ofender estas pessoas não estamos a pôr em perigo a nossa vida em sociedade na Europa a nossa demografia e basicamente tudo aquilo que rege a nossa vida diária é essa a minha questão Obrigado Repara sobre o Trump e o politicamente correto eu não tenho eu não sei exatamente porque é que o Trump ganhou imagino que não tenha sido por causa de um fator mas por causa de vários imagino que tenha havido muita gente que votou no Trump não por causa do que ele diz mas apesar do que ele diz eu identifico-me bastante com essa postura porque eu quase sempre voto em partidos apesar do que eles dizem e não por causa do que eles dizem é o que me acontece quando voto por exemplo e voto muitas vezes no PCP eu identifico-me com algumas ideias politicamente há dois ou três ideias que são especialmente importantes para mim que são os direitos dos trabalhadores a distribuição da riqueza e nessa medida eu voto no partido que está mais próximo do que eu penso agora confesso-lhe que voto no PCP apesar do que eles dizem sempre que há um senhor no Avante que diz atenção que o Staline não era assim tão mau eu digo vai ter que ser eu acho quer dizer acredito que tenha já havido gente a dizer olha ele disse grab them by the pussy e está bem e portanto não sei exatamente o que aconteceu o meu ponto é que talvez há atenção demasiada em relação a eu acho que a gente devia olhar mais para o que o Trump diz e não para a maneira como ele diz um dos meus problemas com o politicamente correto também tem a ver com isso eu sou sempre mais a favor de confrontar o que as pessoas dizem do que a maneira como elas o dizem e essa é uma questão que se articula com a liberdade de expressão eu percebo eu percebo que por exemplo quando o professor há pouco mostrou aqueles cartoons eu percebo o choque eu percebo que não é fácil provavelmente não é agradável provavelmente há pessoas que acham que horrível ver o cartoon do Charlie Hebdo será moral por exemplo fazer um cartoon do Charlie Hebdo sobre aquela criança que morreu na praia será aceitável moralmente aquilo a minha questão é quem é que a gente atribui o poder de dizer que aquilo não pode ser feito porque isso não é só quem depois fizer isso não está apenas a calar as pessoas que fazem aquilo está a impedir-nos a nós de ver ora eu quero ver e depois fazer o meu próprio juízo é isso que eu quero isto da liberdade de expressão o preço que se paga é a gente às vezes ouvir coisas de que não gosta mas tem várias vantagens a primeira é de higiene é por exemplo se calhar o doutor Gentil Martins o médico deu uma entrevista a dizer se um homossexual entrar no meu gabinete eu trato-o como qualquer outra pessoa mas eu acho que a homossexualidade é uma anomalia eu devo dizer em primeiro lugar que isto é tudo o que eu peço ao doutor Gentil Martins ele que diga e pense o que quiser mas nós aqui na civilização tratamos as pessoas como elas merecem ser tratadas e portanto ele pode pensar o que quiser dos homossexuais desde que como ele próprio diz os trate como qualquer outra pessoa o que aconteceu foi eles apresentaram queixa do doutor Gentil Martins para que ele fosse punido por aquela opinião eu sou contra ele ser punido por aquela opinião e lá está e tem a ver com uma questão de higiene que é eu posso escolher ser consultado pelo doutor Gentil Martins ou não se calhar não me apetece e a razão a única razão pela qual eu sei que não me apetece é porque ele falou é uma questão de higiene eles já não sabem onde estão os palermas enquanto eles não abrem a boca as pessoas que pretendem por exemplo os partidários do politicamente correto etc parecem pensar que se as pessoas não disserem uma coisa elas param de pensar essa coisa isso não é assim se as pessoas pararem de dizer coisas racistas o racismo acaba não é verdade até se pode argumentar que é perigoso que as pessoas não passem a dizer em surdina o que hoje dizem à vista de todos pode-se dizer que é perigoso portanto uma das questões é a questão de higiene outra é uma questão moral que é nós não podemos falar nos regimes de que os inorgómenos gostam eles podem falar no nosso eu acho que isso é uma prova da nossa superioridade gosto que isso seja assim a terceira questão é não há mal nenhum em que as nossas ideias sejam contestadas por outras ideias uma ideia que não é contestada passa a ser um dogma a gente se nunca mais ninguém nos perguntar olha tens a certeza que a terra não é plana não há mal nenhum em perguntar se a terra é plana se calhar eu até tenho de ir ver qual é a melhor maneira de demonstrar que a terra não é plana se decretar que nunca mais se pode perguntar pode dizer que a terra é plana a gente passa a ter um dogma em vez de ter uma posição eu acho isso perigoso e portanto e há ainda outra outra questão que é era aquilo que eu dizia há pouco sociedades como a nossa têm entendido e bem acho eu que o dano causado por mandar calar uma pessoa é maior salvo raríssimas exceções é maior do que mandá-la calar a razão e a maneira de avaliar isso é a pessoa que fala quem produz uma opinião absurda causou ou não causou um dano essa é a razão para avaliar se uma declaração deve ou não deve ser calada o John Stuart Mill dá esse exemplo com a mesma frase a mesma frase pode ser dita numas circunstâncias e não pode noutras se eu escrever no jornal os mercadores de milho estão a matar as pessoas à fome com a sua política de preços eu posso dizê-lo se eu estiver à frente de uma multidão furiosa com alfaias agrícolas e tochas à frente da casa de um mercador de milho eu não posso dizer essa frase porque estou a incentivar à violência é simples quer dizer essa ideia de que só aquilo que causa dano concreto é que deve ser calado parece-me estar digamos a perder-se porque tudo causa dano porque a gente diz hoje que tudo causa dano o arquiteto Saraiva escreveu uma crónica a dizer que os transexuais se ele mandasse os transexuais não faziam operações a comissão para a igualdade que é um organismo do Estado fez queixa dele eu não concordo com o arquiteto Saraiva sou contra fazer queixa dele o dano causado pela crónica do arquiteto Saraiva é zero nenhum transexual sofreu nada com a crónica do arquiteto Saraiva a discussão o arquiteto Saraiva já perdeu aquela discussão a nossa sociedade e bem entende que as pessoas que nascem e vivem esse drama terrível de estarem encarceradas num corpo que sentem que não lhes pertence podem fazer a alteração o arquiteto Saraiva está reduzido a espernear sobre isso na sua coluna acabou é fácil rebater os argumentos dele é fácil desmontá-los ele não causou dano nenhum a ninguém com aquela crónica e por isso parece-me óbvio que não há razão nenhuma para o processar por muito que a gente acha que aquilo é grotesco que a opinião dele é grotesca mais uma vez por uma questão de higiene é excelente a gente saber onde é que ele está não sei se sabem quem é o senhor padre Gonçalo Porto Carreira de Almada ele escreve no Observador aqui há tempos ele escreveu um texto com uma frase que dizia assim todos têm direito à criação e expressão artística desde que não ofendam ninguém como é óbvio eu desafio-vos a passarem um dia inteiro sem ofender ninguém uma vez os meus amigos e eu foi uma altura não sei se vocês são muito novos para isso mas houve uma altura em que o engenheiro Sócrates estava a tentar convencer o país de que a nossa salvação era um computador chamado Magalhães que ele ia comercializar para todo o lado e não sei o que ia ser ótimo como o Magalhães era o Messias nós fizemos uma Eucaristia sobre o Magalhães eu estava vestido de padre tinha o Magalhães numa cruz estava em vez de ler da Bíblia lia do livro de instruções da JP Sacoto havia várias partes da Bíblia dava o CD de instalação para as pessoas comungarem a gente sabia que apesar de a gente não estiver em rigor não estávamos a fazer pouco da Eucaristia mas estávamos a referir a Eucaristia e a gente sabia como é óbvio no dia seguinte e disso aconteceu o porta-voz da conferência episcopal no dia seguinte dizia uma coisa é fazer eu não sei se ele estava a falar quer dizer eu só li as declarações mas a maneira como eu as imaginei na minha cabeça era ele a falar assim o que ele dizia era uma coisa é fazer humor com as ondas do mar outra coisa é com a Eucaristia eu aposto o que vocês quiserem que no dia em que eu fizer humor com as ondas do mar eu vou receber cartas indignadas de pescadores surfistas biólogos marinhos e basicamente todas as pessoas para quem o mar seja sagrado vão escrever-me e dizer olha vai lá gozar com a Eucaristia pá com o mar é que não portanto a questão é essa é ou não é possível dizer coisas que ofendem outras pessoas se não é possível isto acabou é muito simples se a liberdade de expressão significa que eu tenho liberdade para dizer o que quiser desde que isso não aborreça ninguém eu agradeço mas eu não preciso dessa proteção as flores são muito lindas mesmo esta declaração pode aborrecer as pessoas atenção e portanto a liberdade de expressão existe para proteger o direito das pessoas de dizerem coisas que os outros não querem ouvir isso parece-me evidente ontem não sei se viram isso ontem um inglês foi condenado por um tribunal porque ele ensinou o pug sabem o que é um pug é um cão um cão pequenino com os olhos ele ensinou o cão da namorada ele chega ao pé do cão e diz ei ziga aí e o cão faz para chatear a namorada ele disse ele disse ao cão vamos gasear os judeus e o cão e pôs o filme no youtube mais uma vez o dano causado por este vídeo parece-me que é zero há pessoas que dizem isto é engraçado há pessoas que dizem isto é de profundo mau gosto o único dano que o vídeo pode causar é a reputação do palerma que disse espera aí sabe o que era giro era eu ensinar um canídeo fazer a saudação romana de resto não me parece que alguém sofra por causa daquilo ele foi condenado e o juiz disse a piada é grosseiramente ofensiva se isto é a razão para condenar uma pessoa estamos tramados só para terminar desculpe o tribunal europeu dos direitos do homem é bastante mais restritivo o tribunal americano é bastante permissivo do ponto de vista da liberdade de expressão no outro dia houve um caso austríaco que foi ao tribunal europeu dos direitos do homem eu sabia que ia começar do tribunal europeu dos direitos do homem as pessoas iam-se embora disseram não, desculpa desculpa mas eu sobre isto não quero ouvir falar era um caso de um artista austríaco que tinha pintado um quadro com figuras de animais em posições sexuais mas com a cabeça de pessoas um era a Madre Teresa outro era o Heider outro era não sei o quê e o quadro foi retirado e ele apresentou queixa contra o Estado austríaco e o tribunal europeu dos direitos do homem deu-lhe razão a ele mas a votação foi muito renhida foram quatro juízes contra três os três juízes que votaram vencido dois deles escreveram uma declaração a dizer nós somos contra nós achamos que o Estado austríaco esteve bem porque não se pode ser excessivamente excessivo e a minha questão é como é que eu sei quem é que decide o que é excessivo e o que é excessivamente excessivo eu não sei distinguir há pessoas para quem ou seja a linha está num ponto e outras para quem a linha está mais à frente e por isso essa é a dificuldade acho obrigado a pergunta é ao longo das falas dos dois oradores eu percebi por exemplo que devemos levar ideias e derrotar ideias no campo das ideias então um discurso pode ser ofensivo e derrotá-lo através do próprio discurso mas aí por exemplo no caso da piada que foi feita com a temática dos judeus vamos colocar três pessoas um judeu nazista é uma pessoa a parte da situação que não seja nem nazista nem judeu essa pessoa ela pode achar graça ou não o nazista ele provavelmente vai achar graça da piada do judeu e o judeu ele vai se sentir ofendido então até que ponto o humor por exemplo quando ele começa a entrar nas questões teológicas políticas ele não está divulgando e propagando ideias e reforçando por exemplo um idiota ele pode ser muito bem sentido representado por um humor e começar a reforçar isso e disso passar para atitudes e essas atitudes podem ter consequências boas ou ruins então até que ponto o humor ele não tem que ser controlado ou ele simplesmente tem que ser deixado solto pela mera criatividade e as pessoas lidarem com ele de como lidar com a situação eu primeiro eu acho que a política é uma maneira politicamente correta que eu vou falar de censura e acho que se está a destruir e a procurar as bases da nossa existência intelectual como é o experimento a língua azul e ao espírito eu queria trazer um caso em questão que me afetou muito porque eu li imenso sobre ele que eu vi imensas pessoas a defender o caso ou seja contra a H&M e a dizerem que ele estava a ofender o rapaz e as pessoas por treinamento e estavam atacadas e as pessoas que estavam a defender aquela ação ou seja que a H&M não tinha feito por mal também estavam atacadas e eu não encontrei nenhum consenso e é impossível arranjar ali uma opinião que disse que a minha opinião é a vossa que a H&M é uma das tripósitos e acho que foi apenas uma influência de incidência porque as pessoas não se quiseram associar pagados a vezes apesar de vir tudo lá à nossa origem não é? No entanto eu percebo a lá é a vossa opinião e o que é que tem a acrescentar as ações? Obrigada Sim, 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 a minha questão tem a ver com não tanto com a censura mas com a alta censura que se dizia também ou seja há também esta atmosfera em que nos vigiamos o momento parece estar aí o que é evidente os casos mais escrevemos é assustador como se fala em terminais e portanto eu não quero entrar por aí o que me impria e o que não consigo perceber é em casos mais banais no órgão de formular em que uma solidariedade diz qualquer coisa que não tem o ar ou mesmo até se fizeram desculpe a conferência ou o Jaime Moura Pinto porque aconteceu com a autocensura uma coisa seria o Jaime Moura Pinto não seria convidado a uma pessoa outra coisa diferente é o Jaime Moura Pinto é convidado mas depois alguém faz uma convenção e diz não afinal não queremos mas o autocensura esta autocensura que existe e que está aí eu não a percebo e portanto eu não a percebo eu não a percebo porque acho que ela seria compreensível se a atmosfera só se vê mais consensual porque eu sinto que não é verdade porque entre pessoas que são críticas e pessoas que são críticas e pessoas que são que são inimigas e pessoas que são que se quiserem a consensuridade não existe de todo portanto pense-se autocensura eu não percebo e já agora faço só uma segunda pessoa por conta e é se alguma das pessoas acham que existe algum sinal ou se é possível antecipar e isto não seja só um momento que já aconteceu várias vezes na sequência de qualquer particularidade histórica há um exagero há um empolgamento de determinados antítulos ou sensibilidades mas que isto se há no sinal que isto no meio no caso para sair muito obrigado 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 pelas perguntas eu repare eu partilho as suas preocupações eu partilho as suas preocupações porque eu também acharia aflitivo que determinadas ideias triunfassem que ideias racistas triunfassem que ideias o que eu acho curioso é é nós termos chegado a este ponto termos chegado aqui sem impor restrições de discurso ou seja a liberdade de expressão foi fundamental para as minorias obterem os seus direitos não foi não as oprimiu é o contrário hoje parece que a liberdade de expressão oprime as minorias ora historicamente isso não é verdade o Martin Luther King não disse peraí agora vamos ter aqui um período de calma em que ninguém me chama preto está bem não não eu atenção as pessoas continuaram a chamar preto ao Martin Luther King e ele obteve os direitos civis assim mas é possível argumentar que uma das razões pelas quais ele obteve foi porque as pessoas lhe chamavam preto porque um idiota que chama preto causa mais dano na sua reputação do que ofende a pessoa a quem se está a dirigir o que nós temos hoje é ligeiramente diferente repare por exemplo na nossa língua comum eu vou ao Brasil e dizem-me não se diz crioulo não se diz crioulo já é uma palavra que foi banida e depois eu vou a Cabo Verde e crioulo é o nome da língua deles e há uma cerveja chamada crioula e há músicas do Tito Paris dança mamia crioula não sei o quê dentro da mesma língua há palavras que são profundamente ofensivas ou perfeitamente aceitáveis num lado e no outro agora aquilo que disse interessa-me muito que é sim mas as palavras têm ou não têm poder as palavras causam ou não causam dano ninguém diz que não ninguém eu não por já não conheço ninguém as pessoas às vezes dizem pois claro agora pode-se dizer tudo não conheço ninguém que acha que se pode dizer tudo não conheço ninguém que acha que se pode apelar à violência de uma forma que torna a violência iminente e provável não é? não conheço ninguém que acha que se pode atacar a reputação de uma pessoa de uma forma falsa destruindo-a não conheço ninguém agora o que eu digo é que as palavras eu percebo o que o seu ponto é mas e se os maus se as palavras dos maus triunfarem? as palavras dos maus não fazem coisas fazem a minha questão é eu tenho confiança das palavras dos bons a tentação hoje que a gente tem aparentemente é dizer as palavras dos maus são muito perigosas e produzem efeitos e as palavras dos bons são só palavras não, não é verdade mais uma vez historicamente não é isso que se verifica foi através foi com palavras foi aliás com esta linguagem profundamente defeituosa como se diz hoje que isso nota-se por exemplo quando as pessoas dizem não, porque certas certas ideias certas palavras perpetuam reforçam perpetuam comportamentos reforçam não sei o que como assim perpetuam e reforçam? se foi a falar assim que nós obtivemos os direitos para as mulheres votarem os direitos o fim da escravatura os direitos civis para negros o casamento entre pessoas do mesmo sexo se a linguagem condiciona de facto o pensamento dessa forma perpetua ideias reforça comportamentos como é que isto foi tudo possível sem fazer esta benigna alteração até agora é provável que eu não tenha respondido à sua pergunta depois em relação a a expressão politicamente correta eu gostei do que disse porque a expressão politicamente correta no outro dia o centro de excelência inclusiva da universidade do Wisconsin decretou que a expressão politicamente correta já não era politicamente correta porque é tantas vezes usada para acusar pessoas de serem dogmáticas ou autoritárias ou censoras que eles disseram acabou-se isto ninguém mais ninguém diz politicamente correto às vezes há dois ou três por exemplo aquilo que aconteceu à palavra velho é muito curioso esses centros de excelência inclusiva que vão decidindo qual é a palavra aceitável e qual não é decidiram o seguinte velho passaram alguns anos a dizer idoso eles disseram apá se aqui isto de idoso parece que temos alguma coisa contra a velhice depois vamos voltar a velho ou seja a evolução foi de velho para velho eu assim também evoluo quer dizer basta estar quieto é óbvio que a observação deles é peraí que a gente está a chamar idosos aos velhos parece que estamos a eufemizar a ideia de velho é óbvio é isso que aquela linguagem faz o caso da H&M hoje em dia há muita gente que anda à procura de ofensas há um anúncio ainda acho eu mais banal do que esse é o anúncio da Dove não sei se viram isso em que uma senhora branca tira uma t-shirt branca uma senhora de pele morena tira a t-shirt e transforma-se na outra depois transforma-se numa pessoa negra ou seja elas têm t-shirts da cor da sua própria pele e a mesma mulher vai se transformando noutra mulher as mulheres são todas iguais tenham a pele que tiverem é um anúncio basicamente é igual àquele da FIFA contra o racismo em que as pessoas se vão transformando umas nas outras seja qual for a etnia a que pertencem houve um histérico do Twitter passe o pelionasmo que tirou um frame só da senhora negra a transformar-se na senhora branca e disse a Dove diz que se as pessoas se lavarem com este sabão passam-se a brancas neste caso da H&M o menino negro tem uma t-shirt que diz the coolest monkey in the jungle sim as pessoas disseram racismo da H&M a mãe do menino disse não é não é o menino ver este o que ele quiser passado um mês não sei se viu isso num parque infantil nos Estados Unidos alguns moradores da zona votaram para que uma estátua de um gorila onde os miúdos costumavam brincar em cima do gorila saísse porque era racista é preciso ser bastante racista para achar que isso é às vezes isso é que me aflige a boa parte do atual antirracismo trezanda ao antigo racismo a questão de por exemplo da apropriação cultural não faças isso não usas esse cabelo esse cabelo não te pertence não sei se vocês se lembram do anúncio do restaurador Alex mas ele dizia um branco de carapinha e um preto de cabeleira loira não é natural o que é natural e fica bem é cada um com o seu cabelo para o atual antirracismo é igualzinho ao espírito bastante racista do restaurador Alex sobre sobre a questão da autocensura eu não diria exatamente que o caso do Jaime Nogueira Pinto é uma questão da autocensura não se entendem que são pessoas diferentes a fazer aquilo eu fico aborrecido havia um núcleo chamado Nova Portugalidade de uns jovens lá que trazendo a mofo que vão visitar o Salazar a Campa do Salazar a Santa Combadão convidaram o Jaime Nogueira Pinto para falar conseguiram reservar a sala e de repente os jovens da Associação de Estudantes disseram não, não aqui na nossa faculdade não e acabou por não se realizar a conferência o que é que eu levo a mal nisso as pessoas querem ser autoritárias ao menos que tenham alguma inteligência tática porque o que aconteceu se a conferência se tivesse realizado estavam lá 15 gatos pingados ouviam o professor Jaime Nogueira Pinto e diziam é isso mesmo Portugal Portugal depois iam para casa eu estava sossegado na minha não sabia da existência deles aquilo não aparecia no telejornal nem a seguir àquela notícia sobre o novo panda que nasceu no zoológico da Tailândia assim abriu os telejornais Jaime Nogueira Pinto impediu de falar não sei o que não sei o que mais do ponto de vista estratégico mesmo que as pessoas não percebam que a liberdade de expressão é uma coisa importante do ponto de vista estratégico não lhes ocorre que isto é pior que de repente o país inteiro conhece a nova Portugalidade e eu passava bem sem conhecer e portanto agora a questão da autocensura eu acho que quer dizer tem alguns aspectos inquietantes porque a gente sabe que uma para já as pessoas acho eu que percebem que seja quem for que estiver nas redes sociais é potencialmente uma figura pública no outro dia houve uma senhora por acaso foi para o bem uma senhora absolutamente desconhecida de toda a gente foi comprar uma máscara do Chewbacca pôs a máscara do Chewbacca no carro filmou-se a si própria com a máscara e ela achou tanta graça aquilo riu-se tanto de uma maneira tão contagiante que de repente um vídeo que ela pôs na sua página de Facebook teve milhões de partilhas e de visualizações ou seja aquela senhora de repente uma absoluta desconhecida americana de repente é uma figura pública convidada para talk shows etc também é possível o contrário é possível um tipo qualquer que está a bêbada chega à casa e diz os pretos não sei o que é os pretos e no dia seguinte toda a gente portanto para o bem e para o mal eu acho que as pessoas apesar de tudo não sei se têm essa consciência mas se não têm são ingénuas têm consciência de que pode haver uma punição por aquilo que dizem nas redes sociais e que essa punição primeiro pode ser muito desproporcional ao crime segundo pode ser perpétua aquela senhora que fez a piada vou agora para a África só espero não apanhar a sida ah claro que não apanho sou branca que está a gozar consigo própria com a ideia que os brancos fazem da África e das suas próprias capacidades quando aterrou como disse o professor quando aterrou já tinha sido despedida e ela dá uma entrevista a um tipo chamado John Ronson tem um livro chamado So You've Been Publicly Shamed em que ela diz que a dificuldade se explica a dificuldade que tem em arranjar emprego porque hoje em dia a gente vai a uma entrevista de emprego como é que a senhora se chama Justine Sacco deixa eu ver no Google opa páginas e páginas daquilo a que se costuma chamar uma shitstorm e portanto a pena tem tendência a eternizar-se porque ela fez uma piada há um senhor não sei se viram esse caso é um caso exemplificativo de várias coisas da maneira como os médias tradicionais se relacionam acriticamente com as redes sociais da maneira como uma piada pode ser interpretada da maneira como uma punição pode ser desproporcional ao crime um senhor chamado Tim Hunt é um cientista prémio Nobel da Medicina foi convidado para fazer umas declarações numa conferência de mulheres cientistas na Coreia do Sul uma mulher presente escreveu no seu Twitter Tim Hunt veio a esta conferência de mulheres cientistas e disse o problema das mulheres na ciência é que a gente apaixona-se por elas e elas por nós a gente faz-lhes uma crítica e elas choram e por isso eu não sei se não devia haver laboratórios separados para homens e mulheres no fim de proferir estas declarações disse ela a sala ficou joada e ninguém aplaudiu eu li essa notícia nos jornais portugueses tenho a notícia do diário de notícias do público etc o homem foi disseram-lhe ou se demite da universidade onde dá aulas em Inglaterra ou a gente vai demiti-lo e por isso ele demitiu-se e passado um mês tinha feito as malas e estava a caminho do Japão com a mulher para viver noutro continente onde tinha arranjado trabalho mais ou menos por essa altura há uma outra mulher que esteve presente na conferência e diz quer dizer não foi bem isso eu por acaso até gravei e a gravação mostra que o Tim Hunt disse assim é um prazer para mim estar aqui nesta conferência de mulheres cientistas um chauvinista como eu um monstro chauvinista como eu ser convidado para aqui estar é excelente o problema das mulheres na ciência é que a gente apaixona-se por elas e elas por nós a gente faz-lhes uma crítica e elas choram não sei se não devia haver laboratórios diferentes bom agora a sério estou muito impressionado pelos avanços que a Coreia do Sul tem feito no âmbito da ciência as mulheres têm sido decisivas nesses avanços e por isso não deixem que ninguém vos desencoraje de participar na vida científica muito menos um monstro chauvinista como eu e houve-se na gravação que o ambiente gélido que tinha sido relatado no início era de gargalhadas e palmas normalmente quando uma declaração é sucedida da expressão agora a sério a gente percebe que a declaração anterior não é brincar toda a gente quer dizer eu não digo toda a gente mas quando o caso veio a público desta forma as pessoas perceberam espera houve aqui uma injustiça para dizer o mínimo não é? mas houve uma senhora que disse não não bem porque aquele tipo de coisa não se diz nem a brincar é o que a gente é o que a gente aprende com esta história é que aquele tipo de coisa nem a brincar e portanto isto tudo para chegar aqui as pessoas hoje sabem que podem sofrer uma punição por causa de uma piada e que essa punição pode ser bastante azeda obrigado só para dizer duas outras coisas acerca das perguntas que foram feitas primeiro a questão das palavras e dos atos que foi uma pergunta que foi feita ali atrás é uma questão naturalmente importante e que nós não estamos a saber distinguir porque uma coisa são as palavras outra coisa são as ações e portanto quando eu conto a anedota do judeu eu sei que os judeus eventualmente vão ficar ofendidos agora primeiro isto não me vincula como antissemita não é? dois tenho dúvidas que a minha anedota dos judeus tenho sérias dúvidas faça com que as pessoas cheiam daqui e vão perseguir judeus para a arca d'água também não não me parece isso não é? e portanto o que é que nós temos aqui? agora vamos à primeira anedota a do preservativo experimentem contar esta anedota num clube de misógenos machistas irrevogáveis não é? eu contei um fizeram conta que não perceberam dois não se riram três não me pagaram a cerveja portanto quer dizer é tão simples como isso portanto agora o que o Ricardo Saba a dizer é absolutamente crucial esta liberdade de expressão foi fundamental para os direitos civis foi fundamental há uma série que está a passar agora até já está a passar já está a passar outra vez que se chama When We Rise é uma série fantástica que está a passar teve séries sobre os movimentos homossexuais dos Estados Unidos na década de 60 aqueles senhores ouviram coisas horríveis indescritíveis inclusivamente não é só de pessoas que discordavam é do ponto de vista do governo do ponto de vista de pessoas que tinham grandes responsabilidades ou seja agora a maneira como reagiram a essas coisas horríveis por exemplo a gente hoje vai a uma livraria na Inglaterra nos Estados Unidos e há lá uma estante que diz Queer Studies a palavra Queer quer dizer anormal desviante da norma estranho era assim que tratavam as pessoas homossexuais o que eles fizeram foi ah é? com certeza eu usarei essa palavra com orgulho o Mark Ashton um homossexual inglês um ativista homossexual inglês muito conhecido nos anos da Thatcher quando os mineiros entraram em greve o Mark Ashton disse nós os homossexuais vamos apoiar os mineiros os mineiros fizeram ei o jornal The Sun disse incrível esta associação chamou-lhes The Pits chamou aquela coligação estranha The Pits and Perverts ou seja os gajos das minas e os pervertidos então o Mark Ashton teve uma ideia de fazer um concerto de angariação de fundos chamava-se The Pits and Perverts Concert e a melhor maneira de esvaziar as ofensas das pessoas é dizer com certeza eu pego na tua ofensa e ela passa a ser uma bandeira para mim passa a ser um eu transformo-o num elogio essa é a questão é assim que se reage no espaço público por isso é que eu acho que a tentativa de proteger de dizer não, não, cuidado isso não olha que as mulheres são frágeis não, olha que os homossexuais são frágeis olha isso não os negros são frágeis isso torna-os menos cidadãos sobretudo importar como se vê muitas vezes o vocabulário da terapia não porque isso causa uma cicatriz psicológica isso marca os não sei o quê o vocabulário da terapia aplicada a cidadãos diminui as pessoas eu acho isso perigoso e essa questão quer dizer foi fundamental para as minorias percebe-se isso viram coisas indescritivas mas curiosamente hoje como o Ricardo estava a dizer bem é dessas maiorias que nós não podemos falar mas há outra coisa com que as minorias perdão, das minorias há outra coisa que as minorias dizem que é um bocado estranha é que na luta contra a escravatura pela abolição na luta feminista na luta pelo reconhecimento dos direitos aos homossexuais tiveram heterossexuais tiveram homens brancos tiveram homens quer dizer isto é histórico é passar um pano em cima da história então agora só os minoritários que alcançaram ainda bem eu partilho das ideias do Ricardo nesse campo naturalmente que tiveram estes direitos têm estes direitos só eles agora é que podem falar deles próprios quer dizer eu tenho que pedir desculpa pelo meu como é que é pelo meu octavô que foi colonialista quer dizer não faz sentido não faz sentido mesmo e portanto nós temos que perceber que hoje do ponto de vista das minorias há um discurso muito fechado sobre elas próprias em que qualquer eu dei-vos esse exemplo aqui no PowerPoint lembra-se aquela exposição eu vou fazer uma exposição contra o esclavagismo e contra a abolição e se calhar vamos dizer o senhor não pode fazer que o senhor é branco mas que argumento é este? bom primeiro é um argumento ou estamos a brincar? portanto e muito do que aqui dizemos está quer dizer o que estamos aqui a dizer joga-se muito nisto e por isso é que tudo hoje é uma ofensa e nós podemos pensar e deixamos só dar-vos mais este exemplo em 1969 e isto ainda é do Mike Hume houve um 1969 é uma década a década de 60 é importante porque é a década dos direitos civis nos Estados Unidos e houve um elemento do Ku Klux Klan que agora de certa forma voltaram a aparecer os supermacistas brancos no contexto atual norte-americano que disse o seguinte e deixem-me só ler aqui não vos dou muita seca ele disse o seguinte oh meu Deus ele disse o seguinte portanto o senhor chamava-se Clarence Brandenburg líder do KKK no Ohio e num comício onde uns quantos uns quantos rapazes com aquelas togas homens com aquelas togas habituais queimavam uma cruz ele disse vingança contra os pretos judeus e quem os apoiasse e eu agora pego o argumento que estava abocado isto é ofensivo claramente ofensivo claro que é ofensivo mas a questão não é se é ofensivo é a questão que eu vou fazer com isto o que é que fez o Tribunal de Primeira Instância quando ou há 10 anos o que é que fez o Supremo Tribunal dos Estados Unidos quando isto chegou ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos diz isso o seguinte o juiz os juízes revogaram a condenação de Brandenburg à luz da primeira emenda a primeira emenda como sabem é a primeira emenda da questão americana que defende a liberdade de expressão revogaram a condenação advogaram que não podia ser crime vejam bem advogaram que não podia ser crime a expressar uma opinião geral muito desagradável que ela fosse e mesmo que incluísse uma mera incitação o que é que quer dizer mera incitação mera incitação quer dizer se eu fizer aqui um discurso como o Ricardo há bocado estava a dizer se eu gritar se alguém agora nesta sala gritar está aqui uma bomba ou está aqui ou está a arder evidentemente que isto pode provocar um tumulto isto não tem nada a ver com a liberdade de expressão isto é um disparate não é? e portanto essa pessoa que provocaria com sucesso um tumulto saíamos aqui apressadamente ou podíamos magoar etc não estava a usar o direito da liberdade de expressão estava a fazer um disparate não é? agora nós utilizamos isto hoje não porque esse tumulto seja óbvio mas simplesmente porque não gostamos daquelas palavras não é? e portanto a liberdade de expressão tem este pressuposto e esse pressuposto é o que eu digo isso aos meus alunos nas aulas é pensem eu aceitaria estas palavras extremamente desagradáveis porque isto diz muito acerca daquilo que eu penso da liberdade de expressão claro que são desagradáveis mas ninguém está a dizer que não são desagradáveis mas agora o que é que eu vou fazer com essa desagradabilidade? vou vou tirar o emprego à senhora que disse aquela coisa da África do Sul vou acusar o professor de assédio sexual e depois há uma outra questão que também gostava só muito rapidamente Teresa que é a ideia de que temos que proteger temos que proteger os cidadãos e Mike eu me refero mais uma vez a isso mas porquê que temos que proteger os cidadãos? porque de repente se eles ouvem aqui algum recrutador do Daesh ou se eles ouvem um sexista ou se eles ouvem um homofóbico vão adotar automaticamente essas ideias mas as pessoas são acéfalas são acríticas não pensam pela sua própria cabeça quer dizer proteger de que? mais grave ainda quando falamos em proteção nas universidades o sítio por excelência da circulação de ideias do pensamento crítico então agora já comerei com o Ricardo da próxima vez vamos trazer aqui o recrutador do Daesh que o Ricardo conhece conhece o Ricardo? e vamos ver exatamente fazer uma performance o recrutador do Daesh vem cá não ameaça ninguém portanto não traz nenhuma bomba nem nada disso só vem cá falar não é? vem cá falar e vem dizer o que ele quiser nós deixámos de dizer o que ele quiser e depois vamos ver se as pessoas que nos estão a ouvir aqui esperemos que sejam assim tantas também se vão sair daqui para o Daesh mas isto é um disparate isto é passar um atestado de imbecilidade às pessoas não é? e portanto estamos a supor sempre que é preciso proteger cidadãos que não pensam pela sua própria cabeça agora no limite eu posso responder a isto mas há pessoas que são influenciadas mas eu também fui influenciado pela MEO meu Deus do céu e mal não é? estou absolutamente arrependido de ter sido influenciado pela senhora da MEO quer dizer vamos lá ver claro que o discurso em determinada altura pode influenciar-nos agora nós é que temos de ter pensamento crítico e para resistir a isso para mim isto é um ponto adquirido desde a retórica que o discurso é persuasivo e nos pode influenciar agora é pelo discurso ser persuasivo e nos poder influenciar que eu vou dizer no plataforma ao recrutador da EES eu vou dizer no plataforma ao homofóbico que vem a cá como o Ricardo diz muitas vezes isto tem exatamente o efeito contraproducente exatamente o efeito contraproducente que eu tenho várias opções vem cá um homofóbico e eu digo assim não vou ouvir o homofóbico uma atitude cidadã completamente não vou ouvir o sexista não vou ouvir não estou interessado em ouvir ou então vou ouvir até vou protestar estou num país livre vou protestar ali com um cartaz ali fora contra a homofobia não é? agora não vou é fazer uma petição para o homofóbico não ouvir cá e para o professor registrado que teve a ideia de trazer um homofóbico à Universidade de França o professor não merece ser professor e deve ser despedido quer dizer isto é um disparate não é? protestem façam valer o vosso valor de cidadania mas façam dentro daquilo que é um quadro geral de liberdade de expressão que é o que nós estamos aqui a discutir o que é fundamental não é? agora de modo nenhum só mesmo para terminar nenhum destes autores nem o Ricardo diz isso as coisas não ofendem claro que ofendem meu Deus do céu claro que ofendem mas a questão é o que é que nós na contemporaneidade e nessa coisa que é a feira do face andamos a fazer com as ofensas não é? isso é que é interessante perceber uma geração que muitas das pessoas estão aqui nesta sala o que é que andamos a fazer com essas ofensas? a pôr muros a linchar as pessoas a linchar digitalmente as pessoas porquê? porque dizem coisas que não me agradam porque dizem coisas que eu não gosto que dizem coisas que não é o meu mundo que não são os meus valores e que não são as minhas crenças e o que eu tenho a dizer é paciência paciência vamos agora dizer-lhes no plataforma pensar o quê? é que eles vão indesistir vão deixar de aparecer só estamos o efeito contraproducente é dar-lhes mais palco não é? e não resolve absolutamente nada portanto nós não podemos hoje do meu ponto de vista e seguindo aqui as ideias que trouxemos aqui não defender a liberdade de expressão primeiro porque há coisas que ofendem meu Deus claro que há coisas que ofendem ainda bem que ofendem e depois por uma questão de proteção sobretudo insisto quando proteção entra nas universidades como está a acontecer no mundo anglo-saxónico como acontece em Portugal quando deixaram eu também não concordo muito que tenha sido um caso de autocensura o Jaime Nogueira Pinto como o Ricardo disse bem ia lá fazia até podiam depois fazer a peregrinação a Santa Cambadão está tudo certo o que é que nós temos com isso? não é? faziam nem sequer a notícia ou se era a notícia 15 pessoas ou 10 pessoas lá não há problema nenhum pensar que toda a gente pensa como nós pensar no mundo do politicamente correto ainda por cima porque é insustentável porque com o multiculturalismo eu vou sempre ofender alguém o Ricardo deu exemplos disso eu nesta sala conto uma anedota do judeu sexista homofóbica seja o que for asiática eu vou ofender alguém não é? e isso é inevitável portanto mesmo o politicamente correto mesmo do ponto de vista da execuibilidade quer dizer é impraticável não é? e portanto nós estamos sempre 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 cada vez mais preocupados com estas coisas e preocupados com esta coisa absolutamente o que é que nós podemos dizer? não é? o que é que podemos dizer? nas mensagens meu Deus nas mensagens privadas nunca ninguém contou uma anedota sexista meu Deus que pena lamento nunca ninguém contou uma anedota homofóbica meu Deus não é? quer dizer isso o que é que diz de mim insisto nisto não diz nada sou completamente a favor dos direitos dos homossexuais completamente a favor dos direitos das mulheres mas completamente e a minha vida prova isso agora não posso contar uma anedota não é? quer dizer mas nós estamos assim não olhem para mim porque nós estamos assim se eu contasse aqui não neste contexto não é? se eu contasse aqui não neste contexto mas noutro contexto qualquer ou publicasse uma coisa qualquer destas não fez eu era acusificado digitalmente e isso é que não está certo não é? quer dizer porque estamos no domínio de um totalitarismo e isso é absolutamente absolutamente lamentável não é? e penso que que insisto estar preparado para ouvir aquilo que não gostamos é a nossa digamos a nossa como é que se diz isso? a nossa bitola o nosso crivo para pensarmos o que é que nós qual é a nossa posição acerca da liberdade de expressão não é liberdade de expressão para aquilo que gostamos isso é fácil meu Deus não é? é liberdade de expressão para aquilo que detestamos detestamos sem passar ao insulto quando temos outras atitudes cívicas que podemos evidentemente abraçar e que se calhar são mais úteis eu não tenho nenhuma dúvida são mais úteis seguramente deixamos só mais um exemplo para terminar a Teresa Rosa Khan era uma 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 inglesa portanto uma inglesa não era uma inglesa era uma uma senhora da uma senhora do da da Síria Runa Khan Runa Khan estava em Londres e pôs no Face os filhos com uma uma metralhadora de plástico uma metralhadora de plástico os filhos tinham acho que 5 ou 8 anos e a dizer quando estes miúdos crescerem vão vão combater o mundo ocidental e vão ser soldados do Daesh reparem ela não cometeu nenhum atentado a diferença entre as palavras e a ação não cometeu nenhum atentado não 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 houve nenhuma ação houve uma defesa de uma posição detestável 5 sim evidentemente detestável como a Grã-Bretanha criminalizou o discurso essa senhora foi presa foi condada para 5 anos de prisão 5 anos de prisão não é? porque fez esta brincadeira absolutamente mau gosto absolutamente que nós não nos revemos não sei o que é mas quer dizer o que está aqui em questão não é o que ela fez o que está aqui em questão é como é que alguém por ter feito isto passa 5 anos na prisão não é? e a super nani está aí toda contente eu posso fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta posso fazer uma pergunta aí eu o Ricardo neste livro de uma espécie de manual de descrito humorístico diz logo aqui na banda do livro uma coisa que é assim e que eu vou citar se não se importa o humor pode ser então uma estratégia para reagir ao sofrimento uma espécie de mal perder que leva o humorista não a adaptar-se ao mundo mas a afeiçoá-lo a si mesmo que para isso tenha de dobrar-o torcê-lo virá-lo do avesso essa ação opera sobre as coisas uma mudança que embora extraordinariamente radical é apenas aparente e portanto inútil e agora o que me interessa para a pergunta que eu vou fazer é a frase a seguir é uma atitude de valor equivalente à da criança que depois de levar uma palmada diz de lágrimas nos olhos não me doeu mas a minha pergunta é a seguinte mas a palmada existiu o que é que eu quero dizer com isto quero quer dizer era uma pergunta que eu colocava aos dois se o desconhecimento da história nomeadamente a história do século XX que nos é mais próxima pode levar a que a certa altura as pessoas não tenham referências sobre aquilo que aconteceu de facto para perceberem que algumas coisas são piada não sei se me fiz entendendo a pergunta eu estava aqui ouvindo e a falar estava a pensar que e a proposta que estou aqui me ligar para a unidade que foi para a parte do mundo que de facto o político é o que faz o que faz a necessidade que é que é essencial para combater tudo que nós achamos que é contra a humanidade não é? porque ao achar que há um grupo de palavras que eu não posso dizer e ao passar isso para as gerações seguidas eu nem sequer diz logo a questão qual é o problema dessas palavras não é? e portanto vai ver que o político é um balde temos um barco a afundar e temos um balde o balde vai retirando a água mas há um rombo no barco e por muita água que nós vamos retirando para o balde o rombo está aqui e o rombo não é não é a linguagem o rombo é tudo de mal que se passa ali naquele barco que não tem a ver com a linguagem então há uma forma muito simples é uma forma simples e terrívelmente trágica de dizer às pessoas vamos só ficar nas palavras esqueçam o que vocês fazem o que interessa ao que vocês dizem o que vocês fazem pode ser um humor mas não interessa não é? do outro lado as palavras não são só palavras mas não são só palavras são contexto e o humor resulta daí o humor resulta do contexto o humor resulta da harmonia da capacidade de eu distinguir aquilo que eu digo daquilo que estou realmente a dizer ou o que eu te parece que estou a dizer e acabar com o iluminio e acabar com este humor tal que eu vejo vai e entra a outra questão que a empresa está ali que é uma vez eu ouvi o Ricardo falar da importância do humor para lidar com o morte em última instância este politicamente corrente vai-nos retirar de uma árvore produzíssima que nós temos para lidar com o morte sim é isso com o morte e com o sofrimento em geral sim aquilo que disse sobre a metáfora do barco que tem um buraco bastante grande e a gente está com um copinho a tirar a água sim de facto a gente olha para muitas operações que o politicamente correto faz e essa é a ideia que a gente tem por exemplo no outro dia nas universidades inglesas uma das coisas que eles fazem por exemplo é dizer olha esta música não sei se conhecem uma música do Robin Thicke acho que é assim que ele se chama que se chama Blurred Lines foi a música mais ouvida há dois anos ou assim e eles disseram não esta música não porque sugere que mesmo quando uma mulher sugere que uma mulher pode ser que a relação entre um homem e uma mulher pode ser um pouco mais bruta do que a gente acha que é aceitável ele pode tratá-la de uma maneira que é abaixo do que a gente acha que é aceitável e portanto essa ideia de que é possível vem aí miúdos à universidade vem alunos à universidade e a gente vai proteger as cabeças deles desta música que é profundamente nociva porque a maneira como ela olha para a mulher para o estatuto que a mulher tem é chata e é excelente porque um aluno chega à universidade não ouve aquela música vai à biblioteca e diz vocês têm a bíblia aí? a bíblia parecendo que não é mais central na nossa cultura do que o Robin Thicke a figura de Jesus Cristo etc é bastante mais importante na nossa cultura do que o Robin Thicke e a bíblia diz duas ou três coisas bastante desagradáveis sobre a mulher e portanto de facto calar o Robin Thicke e deixar a bíblia a arder parece a metáfora do barco e do balde os suecos no outro dia tomaram uma decisão a partir de agora vão referir-se a Deus com o pronome neutro que é para Deus não é homem nem é mulher tem pronome neutro excelente o filho dele continua a ser um homem isso não há problema os doze apóstolos continuam a ser os doze homens a única mulher com papel importante continua a ser uma virgem porque a gente não quer que há galdérias e o Levítico e o Deuteronómio etc etc continuam a recomendar que uma mulher adulta seja apedrejada etc etc mas Deus é uuu Deus não é u nem a ufa maravilha no outro dia o diretor do teatro de Florença com o apoio do presidente da Câmara de Florença disse nós vamos ensinar a Carmen do Bizet como sabem a Carmen é uma ópera que é o pesadelo do politicamente corrente porque a Carmen primeiro trabalha numa fábrica de tabaco logo aí cuidado atenção ao tabagismo é um incentivo ao tabagismo porque as pessoas é isto as pessoas sentam-se a ver a Carmen e dizem eu vou sair daqui e vou comprar um SG gigante as pessoas não conseguem não conseguem portanto a Carmen trabalha numa fábrica de tabaco namora com um cigano que é contrabandista o que reforça o estereótipo nisto apaixona-se por um toureiro cuidado com os defensores dos animais e depois no fim o cigano mata portanto é violência doméstica violência de género do princípio ao fim mais o tabagismo mais a tourada enfim é um pesadelo o que é que fez o diretor do teatro no fim a Carmen em vez de ser morta ela é que dá um tiro no seu agressor o primeiro ponto é eu não sabia que era possível fazer isto ou seja que um autor escreve uma obra e as pessoas dizem está bem oh Bizet mas eu é que sei eu não sei se é possível se é possível para todas as formas de arte por exemplo um editor que diz eu vou editar a Lolita do Nabokov estou um bocado desconfortável para ela ter 13 anos por isso o livro vai se chamar Lola e é uma senhora de 52 porque o Humbert Humbert casa com uma senhora de 80 e a filha tem 52 e pronto e é isso não sabia que era possível alterar assim as coisas mas a justificação o mais arrepiante para mim é a justificação que o diretor do teatro dá o que ele diz é nos dias de hoje tendo em conta o movimento Me Too e outras e outras coisas creio que não se justifica estarmos a aplaudir o homicídio de uma mulher e eu confesso que não sabia eu já vi a Carmen várias vezes e não sabia que o que eu estou a aplaudir no fim é está bem morta boa gostei de ver eu não fazia ideia eu não fazia ideia que a experiência de assistir àquela ópera era condensada nisto era no fim as pessoas diziam ler os maias suponho que seja validar que dois irmãos vão para a cama isto realmente é ótima ideia bravo e portanto eu não sei o que é que eles vão fazer por exemplo ao Macbeth em que as pessoas se matam umas às outras crianças morrem não sei o que é possível que o Macbeth passe a ser um debate só ele não mata o rei mas diz é pá eu é que devia ser rei não eu acho que não então pronto fim quer dizer essa ideia de que a gente vai à ópera mas cuidado é pá matar não ontem ontem mais uma vez apareceu no Guardian uma notícia que diz Netflix criticado porque as séries têm demasiada gente a fumar e realmente eu não sei se tiveram a mesma experiência que eu mas eu lembro-me de estar a ver o Breaking Bad e o Narcos e estar a pensar é pá estes assassinos produtores e traficantes de droga realmente foi um mundo demais olha este a fumar enquanto assassina um político colombiano quer dizer é tal coisa quer dizer há um incêndio e a gente não mas eu com um cálice vou apagar aqui esta chaminha e vou ficar mais mais sossegado e bom eu aquilo que a professora perguntou sim eu acho que o humor tem essa função em nós tem a função de tornar as coisas um bocadinho mais leves sendo que essa operação muitas vezes não mexe nas coisas ou quase sempre não mexe nas coisas a morte continua a existir o sofrimento continua a existir muda apenas a nossa perspectiva sobre as coisas e isso às vezes é o suficiente é o suficiente para nada para não tocarem nada mas muda a maneira como a gente se relaciona com aquilo vocês já tiveram essa experiência eu tenho muitas vezes eu tenho vou àqueles restaurantes em que o prato leva dez linhas a descrever eu sou uma pessoa que gosta de pratos que são descritos por uma palavra chanfana dobrada feijoada cozido mas por diversos matrimoniais às vezes vou a esses restaurantes em que o prato diz lascas de bacalhau baseado em sucos de azeite de oliva bom quando o prato chega à mesa ele não me sabe tão bem como a descrição eu desfrutei mais da descrição do prato do que de comer o prato porque de facto às vezes as coisas mudam a nossa experiência dependendo da maneira como a gente olha para elas eu vou só dar dois ou três exemplos que são clássicos da história do humor e que sublinham aquilo que eu digo por exemplo há uma personagem do Pantagruel o Pantagruel é um gigante e tal e tem um amigo chamado Panurgo e a certa altura o Panurgo diz assim diz uma coisa muito contra intuitiva que é ter dívidas é a melhor coisa que há ter dívidas é a melhor coisa que há porque os criadores rezam todas as noites por nós esperam que não nos aconteça nada facilitam-nos a vida arranjam-nos outros criadores novos que é para se substituírem eles dizem bem de nós nas costas arranjam-nos emprego e de facto o peso de ter dívidas a ideia de ter dívidas continua a ser má mas entendidas desta forma e se muda ligeiramente a nossa vida de repente a vida torna-se um pouco mais confortável embora as coisas continuem a provocar-nos algum sofrimento eu acho que o que o humor faz é isso é retirar um pouco de peso às coisas e tornar a vida um pouco mais leve eu não sei se estiveram atentos mas em 2016 um filósofo português chamado Cristiano Ronaldo no fim dos 90 minutos do Portugal-Polónia aliás no fim do Portugal-Polónia antes dos penaltis ele virou-se para o João Moutinho e disse anda a bater anda a bater tu bates bem se perdermos que se lixe ele usou até um verbo mais expressivo porque os filósofos enfim têm outro jeito para as palavras essa ideia eu acho que é possível argumentar que com a atitude se perdermos que se lixe a gente ganha mais vezes e mais facilmente do que com a atitude é para temos mesmo que ganhar cuidado chuta bem não falhes mas eu sei que se calhar se pode dizer que se calhar a atitude se perdermos que se lixe só está ao alcance está ao alcance do Cristiano Ronaldo que já ganhou muito e mortais reales mortais como nós não podem dar-se esse luxo não sei exatamente se isso é assim eu acho que o que o humor faz lá está há vida há ideia de sofrimento há ideia de a consciência da nossa própria extinção que nós temos e os outros animais não têm o que faz é isso é retirar o peso que a ideia se perdermos que se lixe também retira obrigado só duas outras coisas primeiro Ricardo deveres matrimoniais não devia ter dito de maneira nenhuma portanto vai sair daqui com uma petição não é? tenha paciência depois em relação à pergunta da Teresa clarissimamente o humor deschacraliza aliás há uma história conhecida e também tem a ver com o contexto que a Teresa falava Aristóteles terá escrito duas grandes obras uma sobre a tragédia e outra sobre a comédia e a história da comédia que vem retratada no livro de Humberto Eco que é o nome da Rosa é uma história que se terá portanto o ensaio sobre a comédia que se terá perdido justamente porque havia o problema de nos rirmos de Deus de Deus de uma coisa sagrada ora o humor deschacraliza o amor num certo sentido mesmo em relação a essas coisas que nós pensamos mais ou que entendemos como mais sagradas ou mais sérias que é a religião a morte seja o que for tem esse efeito extraordinariamente benéfico e permitam-me contar a anedota do judeu que foi ao Vaticano o Rabia que foi ao Vaticano agora é a favor dos judeus o Rabia foi ao Vaticano e o Papa disse-lhe vamos fazer uma chamada para Deus e o Rabia disse-lhe uma chamada para Deus sim sim vamos fazer uma chamada para Deus tenho aqui um telefone vermelho vamos fazer uma chamada para Deus e lá fizeram uma chamada para Deus e no fim da chamada o Papa disse ao Rabia são mil dólares mil dólares então o Senhor falou com Deus está à espera de quê são mil dólares muito bem então depois o Papa foi visitar uma mesquita em Jerusalém e o Rabia disse-lhe muito bem agora vamos fazer uma chamada para Deus e o Papa disse muito bem então vamos lá fizeram a chamada para Deus e o Rabia disse é um dólar e o Papa disse sim um dólar como é que é um dólar é uma chamada local nós vamos então dar a sessão por encerrada agradecemos imensíssimo ao Ricardo Araújo Pereira por ter vindo mesmo sendo no Porto mesmo depois de ter percebido que era no Porto e ao professor Rui Estrada obviamente e também ao público extraordinário que aqui esteve agradeço o que é um